Sejam bem-vindos a Minecraft Fantasy. Meu objetivo é dominar todos os itens mágicos, derrotar chefes e explorar lugares desconhecidos. Tudo isso completando essas missões, que podem me dar algum item aleatório. Quanto mais difícil a missão, melhor o item que eu vou ganhar. E no fim de tudo, eu tenho que criar o reino mais poderoso de todos. E nós já começamos com a primeira linha de quests. É a sobrevivência básica. Nesses oito itens, tem o que é o básico pra mim sobreviver. E tudo que a gente começa é coletando uma classe. Ok, aparentemente eu só tenho que apertar aqui e pronto. Todas as outras quests estão liberadas e eu posso escolher uma classe. Ok, essas classes não tem nada a ver com habilidades e nada do tipo. Mas eu vou ganhar itens de cada classe. Então provavelmente o arqueiro vai me dar um arco. Scout é tipo um corredor. Minerador e tem várias outras profissões no caso aqui. E eu quero pegar a de minerador. Certo, com isso eu ganhei um baú. E esse baú tem várias coisas. Caraca. Opa, calma, já tem coisa me atacando aqui. Pera. Um goblin guerreiro. Não, sai fora, velho. Eu não posso morrer no primeiro dia, velho. Sai fora. Não, pera, pera, pera. Calma, calma. Tá ficando séria as coisas aqui. Cara, que bicho rápido, velho. Tá, espero que ele não nade rápido. Beleza, não nada. Morre. Certo, ainda bem que eu peguei todos os itens. O bom é que já veio com a picareta de ferro. Eu escolhi essa habilidade justamente por causa disso. Porque daí eu vou conseguir avançar nas outras habilidades muito mais rápido. Oxi. Eu coloquei cascas de banana pra fora. Eu posso pegar elas de novo? Eu vou escorregar nelas? Calma, calma, calma. Eu tenho que testar isso. Eu tô andando todo doido. Eu fico com o efeito de andar doido. Eu não tô andando normal não, gente. Calma aí, eu não tô nem mexendo no meu teclado. Tá, legal saber disso que tem coisas que vão machucar a gente. Coisas que vão deixar a gente escorregadio. Bom, eu completei essa quest do meio. E agora eu tenho oito quests pra fazer. Bom, tem três aqui que envolvem mineração aparentemente. Eu tenho que olhar pra bedrock, encontrar diamantes e fazer essa espada que leva um minério especial. Bom, eu acho que sem comida eu não vou muito longe. E aqui já tem um deserto. Desertos são muito conhecidos por sempre terem itens interessantes. E eu tô ouvindo alguma coisa. Meu Deus, tem cachorro. Cara, eu mal comecei no jogo e tudo quer me matar. Meu Deus. Tá, eu não tenho nenhuma arma ainda. Eu não tenho nem comida. Eu devia ter escolhido alguma profissão, habilidade que me desse alimento. É, velho. Esse cachorro tá me perseguindo ainda. Tá, eu vou ter que matar esses bichos aqui, eu acho. Ai, que susto. Mano, pobre do coitado do meu corpo aqui, velho. Ainda bem que a série não tá no hardcore. Eu tô vendo que esse modpack é muito difícil. Bom, eu vou fazer o que o jogo me pede. Primeiro eu acho que eu vou tentar encontrar as outras quests pra fazer. Então eu acho que eu tenho que coletar pedra e coletar diamantes, que é a minha primeira tarefa. Tá, já comecei a ver os primeiros minérios aqui. E esse minério é diferenciado, parece um tipo de cobre. Sim, é um minério de cobre. E ele é muito diferente. Eu tenho que encontrar um minério também laranja. Que vai ser pra me fazer uma espada. Mano, olha esses minérios novos, velho. Ai, que isso? Mano do céu, velho. Tudo quer me matar. Olha a velocidade que esse creeper tá correndo, cara. Sai fora daqui. Ah, a melhor parte de tudo é que eu tô num jogo de ametistas. Eu gosto de ametistas. Então eu vou catar umas pra ver se me dá mais sorte. Caraca, velho. Que absurdo. Isso tá acontecendo muito rápido. Eu tô chegando aqui na primeira quest que é mais fácil de eu fazer. Que é olhar pra uma bedrock. Ok. E... Olhei. Essa aqui é a primeira bedrock que eu tenho. Aqui eu jogo um prato uma quest que me dá uma recompensa aleatória. No caso, eu ganhei carvão. Nossa, foi muito útil. Tá, aproveitando que eu tô aqui embaixo, tá na hora da gente caçar uns diamantes. Ok, eu acabei de quebrar um spawner aqui. Caraca, tem ferramentas e ovos de gerador de monstro. Tá, beleza. Acho que eu vou só aceitar mesmo. Caraca, que da hora. E essa parte, né, Derita, aqui do nada. Calma, eu não vou pegar todos esses ovos aqui. Eu não preciso de tudo isso. Cara, essas cavernas são gigantes e tem um monte de coisa. Tem ferro, tem obsidian, tem coisa de magma. Mas até agora eu não encontrei nenhum diamante. Eu acho que eu entendi agora por que que o modpack tá pedindo pra me encontrar um diamante. Deve ser muito raro mesmo. Olha, eu tô há muito tempo tentando achar esses minérios. Tem muito minério. Olha a bagunça que é essas cavernas. Tem um monte de bloco aleatório aqui. Mas eu acho que isso aqui são os primeiros diamantes que eu encontrei. Ok, e eu completei a quest, finalmente. Tá, eu vou aproveitar porque parece que isso aqui é muito raro. Não tô nem brincando. Isso aqui demorou muito pra achar. E acabou que eu completei duas quests. Uma de achar diamantes, que vai me dar uma outra picareta. E essa aqui, que é do escudo, que eu acabei encontrando. Tá, mas antes eu só quero jogar uns itens fora, porque se vai me dar uma recompensa, eu não quero jogar essa recompensa fora, né? Tá, eu ganhei 5 de XP. Legal. E mais uma picareta. Pelo menos essa aqui tem fortuna 2. Ok. E tá acabando. Tá, eu... Tem o que fazer com essa picareta. Lá, eu vou tentar encontrar mais diamante aqui e usar o fortuna 2 dela com sabedoria. Esse carvão. Tá bom, aí, ó. Beleza, fortuna 2. Bom, eu acabei não focando em achar os minérios que eu precisava pra fazer a espada, que é o terceiro objetivo. Na verdade, é o quarto objetivo. Eu completei o do escudo sem querer. O minério que eu tô procurando aqui é essa Divine Stone. É uma pedra divina. Ó o que é isso. Eu não sei onde acha ela. Eu acho que é um minério mesmo. Eita. Alô? Cara, eu tenho que ir urgente fazer uma armadura, velho. Pera, eu acho que eu achei o minério. Tá, achei. É esse minério mesmo. Já tenho o suficiente pra fazer uma espada. Eu vou aproveitar e catar o resto dos ferros que eu tô vendo nessa caverna e já fazer uma armadura pra mim também. Bom, eu tava reparando que esse minério roxo tem muito, muito aqui nas cavernas. E eu tô percebendo que ele é tão bom quanto o ferro. Na verdade, ele é melhor. Então, ele seria tipo um diamante. Ele me daria uma proteção nível diamante e ele é muito mais fácil de encontrar. Então, acho que eu vou investir pelo menos na minha primeira armadura com ele e fazer a espada que o mod me pediu e eu quase caí nessa lava. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, velho. Perigo. E eu, que sou ruim no jogo, não combina. Pera, o que é aquilo ali? Cara, eu não sei, velho. Tá tendo coisas estranhas dentro dessa lava. Eu só preciso sair daqui logo. Engraçado que eu coletei vários itens até agora e eu não cheguei a fazer uma mesa de trabalho. Tudo isso porque o jogo já me deu várias ferramentas. Ah, eu acho que eu tô bem protegido agora. Melhor do que eu tava antes. Mas uma quest pode vir em qualquer encantamento aleatório agora. E veio... Permafrost. É um encantamento de um modo de magia. Ou seja, vai ser inútil pra mim. Vamos voltar pra cima porque eu tenho mais quests pra fazer. E eu tenho uma vingança também. Sim, eu tô com uma vingança porque agora eu tenho uma espada forte. Então, teoricamente, eu posso matar aqueles lobos que me mataram agora há pouco. Ah, eu tô vendo eles já. Ah, vamos ver se eu consigo enfrentar eles com essa armadura. Bom, eles ainda me dão dano, mas... Pera, que lobo é aquele? Mano, será que esse bicho dá muito dano? Calma, 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 calma. Dá sim, dá. Calma. É brincadeira, é brincadeira. Consegui dar fuga neles com meio coração. Se vier um bicho aqui e me matar, já era pra mim. Bom, nada aconteceu. Tô aqui de novo e eu vou ver se eu consigo mais comida. Comida tá sendo o meu maior problema. Porque pra enfrentar essas criaturas, eu simplesmente morro pra qualquer coisa. E o canguru dá pra matar agora? Agora dá. Bom, fornalha tá me lembrando uma coisa que eu tenho que fazer. Uma das quests pede pra eu fazer todos os três tipos de fornalha. Que é exatamente essa quest aqui. Eu já tenho a fornalha normal, falta o alto forno, que é de minério. E isso aqui que é o deformador de comida. Por que que tem criatura ali, velho? Já. Ah, tá ficando de noite, verdade. Bom, eu tô torcendo pra eles não me verem daqui, né? Vocês não tão me vendo não, né, galera? Eu quero pegar minha comida em paz, ir pra vila do deserto. Bom, ficou de noite e pra minha sorte tem uma vila aqui do lado. Ah, tá spawnando muito monstro. E parece que do nada spawna creeper atrás de mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Calma, tem alguém ali? É um aldeão? Tá, você tá vendo comida? Ele perguntou. Cara, eu também tô querendo comida. Que que é isso, velho? Tá, matei. Eu vou pra essa torre aqui que parece ser o lugar mais seguro. Ok, ok, tô aqui, tô seguro. Eu vou fazer o resto das minhas fornalhas. Tá, tem um baú aqui. Acho que a melhor coisa que eu consegui aqui foi proteção contra o fogo. E eu não preciso disso. Alto forno. Defumador. Certo, eu tenho só 32 carvões. Ok, falta apenas três quests pra mim completar essa primeira aba de quests. Bom, meu próximo passo, na verdade, eu acho que é me estabelecer em alguma base e não completar essas quests. Eu não quero viver pra sempre aqui nessa torre. E eu tô pensando em viver naquela casa ou naquela pirâmide que tá ali do lado de fora. Tá, meu problema maior também é que eu preciso de uma cama. E eu não vou conseguir cama sem pegar lã, nem linha, nem nada. Acho que eu vou ter que enfrentar um pouquinho a noite e ver o que que rola. Bom, tem umas aranhas aqui. Já dá pra mim começar a ficar mais forte matando elas. Pera, eu não acabei nem pensando. Mas será que dentro dessa casa tem alguma coisa? Tá, a casa de verdade é aqui dentro. Opa, tem cama sim. Cara, essa casa é bem útil, na verdade. Ela tem muita coisa e ela já tá toda decorada. Só não tem itens, mas eu gostei daqui. Bom, meu companheiro tá aqui do lado. Eu não sei o que ele quer comigo. Ele tá pedindo por comida. Será que se eu der comida pra ele, acontece alguma coisa? Olha, eu não tenho muito, cara, mas tô. Mais? Olha, ele me ajuda, que da hora, velho. É como se eu tivesse contratado ele. O cara é meu amigo agora. Tá falando até a conquista amigos pra sempre. Mano, o Hebe agora é meu melhor amigo, velho, nesse mundo. E eu posso roubar a armadura dele. Não vou fazer isso com o Hebe não, mano. Tá, Hebe, vem cá, mano. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos reformar a casa, ó. Só eu preciso dormir, então vamos aqui aumentar o espaço. Colocar uma craft. Já tem tudo aqui, velho. Eu só vou pegar os baús e colocar todos os meus itens aqui. Hebe é um cara gente boa, cara. Me deixou morar na casa dele e tal. Cara, tranquilaço, velho. Bom, com esses itens aqui, que são madeiras, basicamente, e uma bússola, eu consigo fazer a bússola da natureza. Mano, o que aconteceu aqui? Tá, eu acho que o deserto é um dos piores lugares que eu posso ficar aqui com o meu amigo Hebe, mano. Tem toda hora spawnando mob e tá de dia. Tá, mas o que interessa é que explodiu alguma coisa em algum lugar aqui. Enfim, tava falando do compasso da natureza, ele serve pra me localizar todos os biomas do jogo que eu quiser. Isso vai ser útil mais pra frente, porque esse daqui é um dos itens mais importantes pra gente explorar as coisas. Isso porque existem quests que precisam de eu encontrar um bioma específico. Bom, a próxima quest que eu acho que é fácil de eu fazer é essa mochila, que é só ela de coelho. Então eu tenho que achar coelho. E eu tô no deserto, desertos são lugares muito bons pra encontrar coelhos. Eu quero dizer que nesse meio tempo o Hebe meio que foi embora, digamos assim. Eu não quero falar muito, só quero dizer pro Hebe que eu vou cuidar muito bem da casa dele. Mas tá aqui, encontrei os coelhinhos. Tá, isso aqui é criança? Coelho criança não vai me dar o que eu quero. Tá, esse aqui vai dar. Esse é um pouquinho maior. Eu preciso de pele de coelho. Vem cá, cara, vem cá. Só uma, só uma. Boa. Tá, e não dropou o que eu queria. Ah não, dropou sim. Só preciso de mais cinco. Tá, tô com seis cores de coelho aqui e dá pra fazer a mochila agora. Tá, aqui. Mochila tá feita e temos mais uma quest feita também. Enfim, eu tenho quase todas as quests completas e só falta uma. Encontrar um Goblin Trader. Isso aqui eu tô ligado que é um evento raro de acontecer. São os bichinhos que ficam fazendo trocas com a gente. E eles podem literalmente ou aparecer aqui no deserto, ou quando eu tô minerando, ou em qualquer lugar do jogo. Bom, enquanto isso não acontece, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é explorar. Porque explorando vai ter a chance do Goblin Trader aparecer. E eu tô querendo ver esse lugar aqui, que ele parece uma tumba, não sei. Eu não sei se ele tem baú aqui dentro. Tá, só deixa eu fazer uma picareta de novo, porque essa aqui quebrou e eu preciso de picareta. Tá, eu acabei de fazer uma picareta de diamante e eu esqueci até da minha mochila. E a minha mochila, ela é muito espaçosa. Tem quatro slots de inventário a mais. Cara, isso é coisa pra caramba, velho. Eu sei que eu posso lotar um inventário inteiro quando eu for explorar, principalmente agora. Tá, tem uma escadaria aqui. Será que vai ter uns baús interessantes? Eu não sei. Eu queria mais comida mesmo. Eu não acho que vai ter comida dentro de uma catacumba. O máximo que eu acho que eu vou encontrar aqui é armadilha e múmias, né? Já tem múmia aqui, no caso. Bom, eu vou quebrar todos esses spawners, porque eu acho que spawn é muito fácil de conseguir. Deve ter em todo lugar por aqui. Pera, aqui é um... Ah, aqui é um buraco. Ai, por isso que explodiu tudo aqui. Porque aqui é como se fosse um templo do deserto. E alguma coisa acionou a armadilha do templo do deserto. Ok, deixa eu ver o que tem ali embaixo antes que desespaune, né? Tá, tô vendo o bicho. Isso sim. Tá, parece que tem umas coisas muito legais aqui. Eu não sei se vale a pena eu ficar me riscando. Mas, cara, eu tô curioso de ver o que que é. Esses itens vão desaparecer literalmente qualquer segundo. Ok, explodiu alguns itens aqui. Tá, muita coisa. Muita, muitos itens. Eu só vou pegar e depois eu vou ver o que que tem. Eu tô completando o quest pra caramba aqui, velho. Inclusive, eu tô guardando tudo na minha mochila agora, porque isso aqui vai ser bom pra mim. Ah, acho que dá pra me subir agora. Bom, eu acabei escapando daquele lugar e eu acho que tem muito mais lugares iguais àquele. Inclusive, por isso que explodiu várias vezes. Tem vários andares daquele. Todos esses andares com vários tesouros tão bons quanto esses. Inclusive, eu acho que até melhores, porque como explodiu tudo, eu devo ter perdido muito item. Cara, olha esses talismãs. E vários desses itens me fizeram completar mais desafios. Nenhum daqui até agora, mas eu consegui completar alguns. Por exemplo, esse obter algo do spawner. Tá, eu ganhei um relógio por isso. Ok. E com isso, eu posso mostrar pra vocês as outras abas de quest de todo esse desafio aqui. Bom, eu iniciei agora nessa aba de apoteoses aqui, que é um mod de encantamentos. E Ice and Fire também. Acho que eu completei essa quest que me dá o manuscrito. No caso, eu coletei esse papelzinho daqui e ganhei isso aqui, que é uma mochila que me dá um item aleatório. E me deu quatro barras de ferro. Cara, quanto mais difícil o desafio que eu for completando, melhor é o item que eu vou receber. Bom, eu já comecei a me estabelecer melhor. E eu vou aproveitar que eu comecei nas abas de quests do Ice and Fire, que é o mod de dragões. E vou começar a mexer um pouco mais nela, porque eu sinto que é nesse lugar onde eu vou ficar muito forte e enfrentar vários bosses diferenciados. Eu tenho muitas missões pra completar nesse lugar aqui. Olha o tanto de boss e ferramentas e itens que eu tenho que fazer. No geral, eu quero enfrentar esse monstro daqui, a Górgona. Existe um templo de Górgona bem ali, só que eu não tô nem um pouco forte. Se spawnar uns cachorros aqui do lado, eu morro pros cachorros. Então, o meu objetivo é tentar ficar mais forte, antes de sair enfrentando qualquer coisa aqui. Pera, o que é isso? Tá, se isso aqui é o que eu acho que é, aham, é uma quest que eu posso completar. Ela tá aqui do lado. O céu está caindo. Esses fragmentos de céu caem em qualquer momento do jogo. Então, eu consigo pegar uma recompensa, pelo menos. A minha próxima recompensa dessas missões é fazer uma asa de galinha. Tá, parece que toda essa progressão aqui é pra gente voar. Olha, tem a Elytra, asa de anjo, uma asa de abelha. Tá, isso aqui é muito interessante, mas eu acho que é mais interessante mais pra frente, talvez. Meu Deus, veio muita coisa. Tá, eu vou ter que guardar isso aqui em casa, mas eu lembrei que eu tenho coisas pra completar nas missões. O próprio mod do Ice and Fire. Eu já completei essa quest aqui, encontrar um manuscrito. No caso, eu tenho quatro deles. E por coincidência, eu posso fazer um bestiário, que vai três deles. E a minha outra missão é fazer um leitorio, que também vai um manuscrito. O último que eu tenho. Aí, agora eu posso colocar o leitorio aqui. Ué, já vem um livro? Como assim? Ah tá, é só visual. Eu posso colocar o bestiário aqui. E com o bestiário, eu posso aprender várias coisas. Por exemplo, aqui agora tá falando que eu posso aprender sobre hipogrifos, que são criaturas. Aves do lago, estínfalo. E ovos de dragão de fogo. Opa, isso aqui é interessante. Mas tudo isso vai depender de eu encontrar mais manuscritos, que são esses papéis velhos que eu encontro em qualquer lugar aí. E eu posso receber também mais recompensas. Tá, eu tenho uma nature bag. Isso me dá plantas. E eu tô precisando de comida, então talvez seja útil mesmo. Isso aqui é uma take out bag. O que é isso? É comida também, boa. Ganhei salmão assado e pão. Vai ser ótimo, porque agora eu tenho interesse em sair andando pelo mundo, ver se eu encontro uma vila e catando mais glute. Aqui no deserto, tem vários fósseis espalhados por todo canto. Esses fósseis dão esse bloco de osso. E eu acabei de perceber que eu posso simplesmente pegar esse bloco de osso, transformar em farinha de osso e farmar pão infinito. Então, bom, nosso problema de comida eu acho que tá resolvido por enquanto. Agora eu tenho que saber que comidas legais eu posso fazer com trigo. Tá, deixa eu ver. Eu tenho ninho de feno. Eu acho que isso não é comida. Pão, beleza. Telhado, tá, mano, eu quero comida. Opa, massa de trigo com água. E a massa de trigo se eu assar... Vira pão. Mas qual que é a diferença? Não, pera, tem alguma diferença. Não, eu... Ah, eu consigo três. Tá, isso aqui ficou bem interessante. Então, com água eu vou conseguir triplicar meus pães. Beleza. Eu acho que eu acabei de encontrar a vila mais maneira do mundo. Fora os lobos que estão me perseguindo ali. Primeiro, vocês estão vendo um templo do deserto gigante. Segundo, ali tem um ninho de dragão. Só que a surpresa é que parece que tem um esqueleto gigante de dragão atrás daquelas casas. Ah, eu tenho que me proteger desses caras aqui que estão correndo atrás de mim. Calma, volta, volta. Iron Golem, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Olha, parece que a estratégia do balde d'água tá dando certo pra caramba aqui, mano. Meu Deus. Ai, pelo amor de Deus. Terminei de matar esses cachorros. Ah, o lobo branco me deu alguma coisa, parece. Ai, sai daqui. Tá, olho de um cachorro insano. Olha, isso aqui dá pra fazer ferramentas. Ferramentas, é... Será que os lobos vão começar a me atacar com isso? Uma espada que dá 7 de dano, ok. Mas acho que a minha espada é mais forte. Tá, vale a pena tentar talvez fazer esse capacete. Eu tô curioso pra saber se eles vão me atacar se eu usar esse capacete. Vai que eles acham que eu sou parte do grupinho deles. O que vai ser muito bom, porque eu não aguento mais esse cachorro me atacando. Mano, acabei de abrir um baú aqui cheio de coisa. Tá, tô aqui com o capacete da insanidade. Vai me dar força e fome, tá bom. Ah, vou aproveitar até que o meu capacete quebrou de tanto batalhar com esses bichos. Será que eles vão me atacar mesmo assim? E aí? Bom, aparentemente não, só que agora eu tô com fome. Tá, isso aqui vai ser útil pra mim explorar pelo menos essa parte do deserto. Eu acabei de chegar nessa vila que eu falei que era muito maneira. Caraca, tem muita esmeralda aqui. Ah, eu vou aproveitar, porque esses blocos aqui são muito bons pra mim trocar com aldeões agora. E que nem eu falei pra vocês, a gente tem aqui um esqueleto de dragão. Perto do ninho de dragão que tá bem ali. Cara, será que naquele ninho de dragão tem o dragão? Olha, eu não tô forte pra enfrentar o dragão, mas eu não vi ele até agora. Então, acho que não tem nenhum dragão aqui por enquanto. Tá, vai ser útil porque daí pelo menos eu vou conseguir esses manuscritos. Eu preciso de todos eles. Eu não acho que o dragão que morreu seja aquele mesmo dragão ali, mas ok. A gente leva isso na vantagem, o dragão não tava aqui. Comida, cara! Que da hora, velho! Que bloco é esse? Serraria. Isso aqui vai madeira e... Nossa, eu posso fazer várias coisas com isso. Meu Deus, isso é amaldiçoado. Galera, laje vertical. Tá bom, beleza. Já gostei muito desse mod de pé que tem laje vertical. Bom, minha fome tá só subindo e eu tô tendo que comer muita coisa. Mas enquanto eu estiver no deserto, eu tenho que continuar usando esse capacete. Porque esses lobos são muito chatos e eu não tô com uma proteção boa. Tá, explorei o fóssil de dragão, explorei aquilo ali que é o ninho de dragão. Vou aproveitar que tá ficando de noite e entrar aqui dentro e ver qual ela é dessa pirâmide. Tem outra pirâmide igual dessa lá na minha casa. A minha casa não, né? A casa do Emir, mano. Era Emir? Eu não lembro o nome dele. Quem infelizmente morreu é o nosso melhor amigo. Cara, aqui tem um labirinto, velho. Esse templo do deserto é muito completo. Mara que eu não ache nenhuma armadilha aqui. É, eu vou trapacear. Opa, achei alguma coisa. E dá pra cair ali, beleza. Olha isso, eu consegui um olho do fim. Esse é um dos 12 olhos que eu preciso completar. Eu preciso de 12 olhos do fim diferentes pra mim poder entrar no Dend. Esse é apenas um deles. Eu posso encontrar eles em literalmente qualquer lugar do mundo. Ah, tem muita sala diferente aqui. Tem sala, inclusive, dedicada pra spawnar monstro. Eu acabei de me perder num templo do deserto que não parecia tão grande assim por fora. Mas por dentro ele é enorme. Calma, sempre o poder da trapaça vai ganhar e eu posso ir por qualquer lugar que eu quiser. Olha, eu tô completando várias quests aqui e eu vou completar todas elas, na verdade, quando eu chegar em casa. Tem encantamentos muito bons que eu tô pegando daqui. Inclusive, deve ter mais quests com isso aqui também, olha. Cada coisa que eu vou pegando aqui é uma quest. Acabei de pegar livro que me deu isso, ó. Aqui também acho que vai me dar uma quest. Deixa eu ver. Mais outra. Deixa eu ver essa aqui também se completa. Não. Ah, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Porque eu acho que tá acabando o meu capacete que me deixa ficar em paz com esses lobos aqui. Bom que eu não tô tão longe de casa, sim. Mas, no geral, eu ainda não fiquei tão forte quanto eu gostaria. Eu preciso me preparar e montar algum set de armadura que me deixe muito forte. Porque, talvez, na verdade, o que eu precise seja encantamentos. Tá, e se eu preciso de encantamentos, talvez a escolha mais sábia é olhar essas torres aqui e pegar livro. Porque daí, quando eu for fazer a minha mesa de encantamento, eu não vou ter problema. Bom, enquanto vocês olham os loots legais que eu consegui aqui nessa exploração, dá pra gente pensar várias coisas na vida. Primeiro, as escolhas que eu tô fazendo, eu acho que são um pouco erradas. Eu tô literalmente num bioma onde toda hora spawnam lobos. Eu tentei contornar isso com o capacete, mas o capacete tem durabilidade e já acabou. Então, eu não vou ficar seguro pra sempre desses lobos. E, por enquanto, minha armadura, ela tem pouca durabilidade e não me protege nada. Fora que minha espada, ela não é tão forte assim. Ela tem 15 de dano, mas ela não mata esses cachorros. Então, eu tenho que ficar muito mais forte que isso se eu quiser viver aqui no deserto. O que, na verdade, eu sonho em fazer uma vila aqui no deserto. Porque parece que é um bioma muito legal. Por exemplo, aquela vila mesmo, ela tava perfeita. Ela tinha uma pirâmide, um dragão, um ninho de dragão do lado. Só que eu não posso ficar mais aqui. Aqui não é o meu lugar. Pelo menos, não por enquanto, que eu tô fraco. Bom, tem muitas quest que eu completei, pelo menos, nisso tudo. Como, por exemplo, o primeiro olho. Ele vai me dar um encantamento aleatório. Eu preciso fazer ou encontrar todos esses olhos aqui de cima. E só com eles eu vou conseguir entrar no The End. E cada um desses olhos vai me dar alguma recompensa diferente. Mas tá, eu encontrei o olho amarelo, ele me dá um encantamento aleatório. Ou aí, algum encantamento de escudo. E é um encantamento forte de escudo. Tá, é isso mesmo que eu ia falar também. Encantamentos. Encontrei vários desses encantamentos. Todos eles eu posso usar e também eu posso completar todas as quests do Apoteose. Eu encontrei todos os tipos de livros aqui. Então, bom, eu posso pegar isso aqui e isso aqui. E pegar várias coisas aleatórias disso tudo aqui. Tá me dando açúcar, ouro, relógio. Opa, eu posso escolher isso aqui. Tá, eu vou escolher isso aqui que é o Summonador de um Boss. Tá, beleza. Então eu posso enfrentar um chefe do Apoteoses. Que são chefes muito difíceis. Só que eu não quero fazer isso agora. Vou deixar ele guardadinho aqui, porque nunca se sabe, né? Vai que eu fico mais forte e tenho coragem de enfrentar ele. E mais esse, eu posso escolher também outras coisas. Eu vou escolher sempre os bosses. Eu tenho dois chefes pra enfrentar, aparentemente. Não sei se eles são tão difíceis quanto eu tô achando, mas eu preciso me preparar pra isso. Acabou também que eu já sobrevi por uma hora inteira aqui dentro. Então, ok, vamos receber um diamante. Só um diamante. E eu tô mais de 10% pra sobreviver 12 horas. Será que eu vou conseguir chegar a 24 horas sobrevivendo aqui? Cara, eu tenho que jogar muito até chegar nesse lugar. E a última coética que eu posso completar é isso aqui. Eu derrotei sem querer o Mutante Esqueleto. Ok, barra de ferro, por aquele bicho difícil que foi. Eu tô quase pronto pra enfrentar a Medusa. Só que daí eu preciso de uma coisa muito específica. E é experiência. Experiência. É, spawnou um boss aqui, que é esse cara que tem muitas armaduras e coisas legais. Só que ele é um pig. E ele tem espinhos na armadura... Bom, como eu tava falando, eu preciso de experiência. Então, eu fiz já a minha mesa de encantamento, que tá no andar de cima da casa do... Ed... Eu não lembro o nome dele. Mas agora que eu acabei de morrer, tô cada vez mais longe do meu objetivo. Que é ter pelo menos 30 de XP. Eu também acho que eu preciso enfrentar aquele boss que tava ali, que me matou nenhum hit. Tá, spawnou outro. É um de diamante agora. E ele é do quê? Ah, ele é um esqueleto. Eu não posso nem sonhar em chegar perto dele. Porque, assim, os mobs desse mod que spawnam esses bosses com armaduras diferenciadas, é muito forte. É um mod de encantamentos que eu falei pra vocês, o Apoteose. Então, assim, pode vir um arco com força 5. Ou pode vir um arco com força 10, que é muito mais forte. Mas pra mim conseguir XP fácil, eu acho que... Nossa, muita coisa aqui. Pera aí, eu consegui uma relíquia? É isso? Anel do bastião? Ok. Isso aqui eu posso usar... Eu tropei. Tá, eu posso usar isso aqui. Ele serve pra alguma coisa. Olha, aqui tá falando que eu não vou mais sofrer com piglins quando eu for pro Nether. E piglins vão apontar pro bastião mais próximo. Ok, legal. Então eu não preciso usar armadura de ouro no Nether. Olha, isso tá difícil. Eu morrer aqui no Overworld, imagina no Nether. Então, bom, ainda bem que eu tenho esse anel pra me ajudar. Mas o que eu tava falando é que eu vou voltar pra essa pirâmide. Essa pirâmide eu já tinha explorado um dos lados dela lá longe. E essa aqui é a pirâmide perto da minha casa. E eu tô ligado que tem spawner aqui perto. Se eu conseguir transformar um desses spawners numa farm de XP, eu vou conseguir muito XP. E aí eu vou conseguir encantar meus itens. Achei exatamente isso aqui. Tá, primeiro eu vou liberar um espaço. E já ir aproveitando e coletando esse XP daqui. Lembrando que eu tô com um modzinho que deixa tudo claro. Mas tá tudo muito escuro. Bom, pra fazer uma farm aqui, eu acho que eu vou tampar todos esses lados aqui. Pra não passar nenhuma luz. E tentar achar um ponto onde eu possa matar esses mobs manualmente mesmo. Eu não quero fazer uma farm ultra eficiente. Eu só quero chegar em 30 de XP muito rápido. Bom, tá absurdamente escuro aqui dentro. E eu consegui montar uma farm legal. A melhor parte de tudo, na verdade, nisso, é que além de tá conseguindo XP. E tendo que lidar com esses zumbizinhos aqui também. É que se eu vim aqui do lado. E nesse pergaminho, eu tenho esse sistema de atributos que eu acabei não percebendo. Mas um sistema que eu posso, quanto mais XP eu ganhar, ganhar pontos. E esses pontos eu posso gastar em qualquer outra dessas coisas que me dão vantagens. Por exemplo, esse atributo aqui me dá regeneração e mais ataque. Que é, basicamente, o que eu vou investir tudo. Na verdade, ele me dá regeneração, ataque com as espadas e armadura. Por exemplo, a minha armadura agora, ela tá completa. E antes ela não tava. Significa que, mesmo sem armadura, eu já tenho uns pontos. Mais precisamente, eu tenho meio de armadura sem nenhuma armadura. Tá, o bom também é que parece que o meu dano aumentou. Então eu tô batendo neles um pouco mais forte. Lembrando também que eu completei uma das quests das relíquias. Olha o tanto de relíquias que a gente tem que completar. Tem aqui o anel do bastião. E eu consigo alguma dessas relíquias aleatórias que eu posso escolher, ok. Pode ser dois diamantes, XP... Pera, dez níveis de XP, eu acho que eu vou pegar esse. Porque tudo aqui eu já tenho bastante. Agora, se eu pegar muito XP, simplesmente eu vou estar já na metade do meu caminho. Eu nem precisava tanto assim da farm. Foi só ter completado aquela quest. Bom, quanto mais forte eu tiver também, mas mais difícil vai ser eu morrer. Então eu não vou ficar perdendo a XP à toa. Mano, acabou de spawnar um mutante husky aqui. E ele vai morrer sozinho pra parede. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Calma, tô vendo mais ou menos ele. Cara, eu não quero dar chance pra ele sequer me matar. Então eu vou aproveitar isso e completar talvez alguma quest que envolva ele, né. Tá, ele acabou de me ver aqui, mas matei. Spawnou outro o quê? Calma, eu não sabia que era possível spawnar isso aqui. Não, pera, 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 pera. Não pode spawnar aqui não, calma. Eu tô morrendo. Eu vou embora. Tchau. E por ter matado um husky mutante, eu ganhei diamante. Beleza, tá bom, mano. Melhor que nada. Vamos só torcer pra não spawnar outro, porque eu quero continuar formando o meu XP. Proteção 3 eu acho que já tá bom. Beleza. Primeira proteção feita e na calça. Vamos ver o que eu consigo. Nada muito bom. Eu precisava muito de alguma durabilidade, alguma coisa assim pro resto das armaduras. Olha, proteção 3 no capacete, ok. Legal que não tá vindo tanta coisa. Olha, tem encantamentos de proteção diferente vindo. Tá, mais uma proteção 3 na calça, com durabilidade. Achei bom. E na bota, não vou conseguir encantar com tudo. Bom, todas as partes da minha armadura tá completa. Essa parte aqui eu acho que é uma maldição, esse Leaf Walker, não sei o que ele faz. Mas eu pensei agora em fazer uma bigorna, porque tem um encantamento que eu coletei agora, matando aqueles huskies que vai me ajudar demais. Primeiro, eu tenho que fazer essa venda pra lutar contra a Medusa. Ela não vai me deixar com que a Medusa me transforme em pedra. Sim, esse mob me transforma em pedra e me mata na hora. E aí eu já tenho uma quest completa. E segundo, eu vou ter que fazer essa bigorna. E eu quero encantar pelo menos uma peça da minha armadura com esse Ice Thorn. Esse encantamento faz com que qualquer mob que bata em mim, fique congelado, preso, parado. Isso vai ajudar demais contra ela. Tá, o capacete infelizmente eu não vou poder usar. Como que é eu de venda? Nossa, eu quase não vejo nada. Eu acho que a venda não funciona muito, né? Tipo, a Medusa ainda pode olhar nos meus olhos e eu vou me transformar em pedra. Tá meio errado isso aí. Bom, a quest da Medusa me dá uma recompensa aleatória. Ok, bem normal. Então estamos prontos. Eu já encantei tudo que eu tinha que encantar. Minha espada já é forte o suficiente. E eu tô com a venda em mãos aqui. Eu tenho que fugir dos cachorros. Eu quero ver agora se eu consigo enfrentar esse cachorro mais forte. Agora que eu tô com meus pontos de ataque maior, talvez eu sobrevivi um pouco mais a eles. Tá indo bem até. É só eles não fazerem aquele ataque vermelho esquisito. Lembrando que cada vez mais eu tô aprendendo a olhar essa barra de skills aqui. Eu ainda tô em 11%, mas eu vi que isso aqui me dá um coração de vida a mais. Como eu tô com um coração de vida agora porque eu acabei de upar essa skill. Tá, ali tá o templo da Medusa. Ali tem um tesouro, se eu não me engano, e tem a Medusa pra gente enfrentar. Ao enfrentar a Medusa, eu vou conseguir ganhar o item dela. No caso, é a própria cabeça dela. Ah, eu só tenho que tomar cuidado pra ver se ela não tá aqui dentro, aqui em cima já. Porque exige essa chance, né? Ah, entrando aqui dentro. Lembrando, gente, que tá muito escuro. Tenho três alavancas pra ativar. Uma, que já abriu uma parte da escada. Duas e três. Eu acho que são essas daqui. Não tem mais, tem quatro. Tá, mas acho que foi todas. Calma. Colocando a venda. Comendo, cara, que momento de tensão. Beleza, na hora de enfrentar a Medusa. Eu acho que eu já tô vendo ela aqui. Não? Achei ela. Tá ali. Eu não posso deixar ela bater em mim. É... Foi meio fácil. Acho que eu tava esperando demais dela. Foi um pouco fácil, cara. Mas, olha, se eu não viesse preparado, ela iria me transformar em pedra. Igual esse morcego daqui. Igual essa aranha. Eu só quero ver se não tem mais nenhuma outra Medusa espalhada por aqui. Ah, vai que existe uma outra Medusa aqui e eu não sei, né? Então eu vou tirar a venda só quando eu tiver segurança. Bom, eu acho que tá seguro. Vamos poder liberar tudo aqui. Nossa, mano, olha só quantos mobs a Medusa já transformou em pedra. Se eu não me engano, se eu vier aqui com uma picareta de toque suave, eu consigo catar eles nessa forma aqui. Por enquanto, eu só cato como uma estátua quebrada. Eu cato cobblestone, olha aqui. Mas tá, interessante. Tem itens bons aqui dentro, tipo cabeças de mobs que eu não conseguiria normalmente. E eu acabo de completar a quest Defeat the Gorgon. Tá aqui, sem recompensas. Ok. Pera. Eu completei uma quest também, acabou de surgir um Goblin. Ok, mano. Eu completei duas quests. E essa aqui foi muito do nada. Ah, ele não troca nada no geral, mas ok. Obrigado por ajudar a minha quest. Temos aqui então oito esmeraldas, uma recompensa aleatória, que é cinco níveis de XP. E tá aí, eu completei a nossa primeira guia de quests. O começo já tá terminado. Bom, tem várias outras quests pra gente fazer ainda, tem muitos outros itens. Mas eu acho que o mais essencial, agora que eu tô um pouco mais forte, é me mudar do deserto ainda assim. Porque o deserto é um lugar muito difícil de morar. Eu ainda vou dominar esse local, esse bioma. Mas por enquanto, que eu não tô tão forte assim, eu acho que eu tenho que fugir um pouco mesmo. Encontrar uma vila pra me estabelecer, antes de dominar a vila do deserto que eu tanto quero. Tô jogando há muito tempo nesse deserto, mas do nada tem uma ilha gigante ali em cima. Pera, eu quero subir lá pra ver o que tem. Tá, nessa parte de baixo tem um monte de zumbis, esqueletos aqui, tão tudo caindo, mano. Tá, deixa eu tentar acessar esse lugar. Ah, no quanto bicho, meu Deus, velho. Por que que tem isso aqui em cima, do nada, no meio do deserto? Tá, aqui é só uma caverna. Quero ver o que tem ali lá de cima, talvez, tem alguma coisa. Pera, o que que... Ah, meu Deus do céu, que lugar é esse? Alô? Pedro, o que você tá aqui? Oi, tô aqui. Que bom que eu te encontrei, que mundo é esse, velho? Que lugar esquisito, por que que eu tô aqui em cima? Por que que você tá fazendo meu modpack? Por que que você tá com essa roupa? Ah, roupa? Calma, calma, você tá todo estranho também, diferente. O que você tá fazendo aqui no meu modpack, mano? Eu abri pra lã, mas, coxa, como assim? Que que você tá falando de... Pedro, que você tá bem, cara? A gente tava lá naquela cidade agora, hein? Que que você tá fazendo aqui? Que roupa é essa? Você não tava usando isso antes. Night, você tá falando coisa com coisa, velho. Você tem esse livrinho aqui? Aproveita que você tá aqui e me ajuda a completar umas quests. Que que você tá falando... Quests? Pedro, que a gente tem que voltar pra nossa cidade. Isso não é o nosso lugar. Night, me ajuda a completar umas quests, mano. Para de falar essas bobeiras, mano. Como assim? O que que é quest? Tá, mas pelo menos você achou alguma coisa aqui? Algum baú, algum equipamento? Ah, achei algumas coisinhas aqui que dá pra ficar legal, dá pra sobreviver, mas... É, tá aqui legal, mas tipo... Pedro, você não... Cadê a sua roupa? Você não veste um jaleco roxo e grande? Por que você tá com isso aí? Mano, jaleca é na outra série, Night, ó. Me ajuda aqui então, que daí, sei lá, depois a gente vai pra essa cidade aí que você tá falando. Beleza, beleza. Cara, tem coisa aqui, throwing knife. Que isso, mano? Tá, você não achou nada de diferente aqui, não, Night? Nada, nada, mas o mais importante... Como é que a gente desce daqui até agora? Eu não sei como é que foi parar nesse lugar. Nossa, você só spawnou aqui? Que estranho, mano, ninguém spawna aqui. Tá, eu tô tentando encontrar baús por esse lugar aqui, ó. Parece que tem umas runas, eu acabei de pegar um pergaminho... Ó, vou te passar a real, não existe nada nessa ilha a não ser grama. Apenas isso. Tem aquela dungeon ali embaixo, só que não tem muita coisa útil lá não. Vamos sair daqui, não tô gostando daqui. Tá, você falou de uma cidade, você não consegue me ligar pra essa cidade? Eu tô procurando uma cidade diferente, porque... Olha, eu tô morando naquele deserto ali, né? Não sei se chegou a ver os meus vídeos. Mas aí, se tu vê, o deserto é muito perigoso. O que você tá falando de... Pedro, a gente tem que voltar pra cidade, vambora. Tá, vamos pra cidade então, cara. Eu quero uma cidade um pouco mais segura, o deserto é muito diferente. Eu não sei que lugar é esse, tá... Tá, eu vou te deixar aqui, cara. Eu vou descer nesse lugar aqui, que parece mais seguro pra mim. Ai, olha a casa desse... Ai, meu Deus, mano. Pedro, vamos sair daqui. Eu tô falando pra você que o deserto não é seguro? Eu não gostei desse lugar, vambora. Tá, vamos achar outro lugar. Olha, eu vou marcar o lugar aqui do deserto, porque depois eu quero transportar os itens. Por enquanto, eu quero achar um lugar melhor pra morar mesmo. Beleza, mas quando a gente volta pra utopia? Depois a gente volta pra cidade aí, mano. Vamos só caçar um outro lugar pra mim guardar meus itens, pelo menos. Beleza. Tá, eu ouvi dizer que existe a possibilidade desse lugar ter até a tua imortalidade, Pedro X. É mesmo? Não sei se a gente vai dar tanta sorte. É, mas tem os baús aqui em alguns lugares. Você pode quebrar os baús dos mortos assim? Ah, na teoria não, mas, né, acho que esse mundo aqui isso não se aplica. É, mas também respeita um pouquinho, né, Pedro X, o que que tem aí? Ah, tem que ter um fantasma aqui. Ah, é um fantasma. Pera, deixa eu matar ele. Meu Deus. Quem você vai chamar? Quem você vai chamar? Vai ligar pra quem tá falando aqui. Cara, eu quero dar uma olhada naquela direção ali, porque eu quero sair o mais longe possível de deserto, então eu quero, sei lá, uma planície, mais calma, sei lá. Percebi que é meio perigoso mesmo esse lugar que você veio parar, mas tipo assim, esse aqui me lembra muito uma savana. É, eu tô vendo um cara meio grande ali. Acho que a gente ganha dele? Ali, ó. Pô, eu acho que ganha, hein. É um Chico Lopes? Chico Lopes. Acho que a gente sola esse cara aqui, vambora. Ah, agora eu vou morrer mesmo, né? Lagou pra mim. É, alô, Chico Lopes? Por que que você tá batendo nele? Por que? Não pode bater? Ele é passivo, cara. Ah, ele é passivo pra caramba também. Não sei, ele tá atacando. Ele tá atacando? Acho que ele ficou com medo de mim, mano. Pedrux, a gente tem a possibilidade de a gente tá meio que num bioma de savana. Você tem aquele compasso da natureza aí ou não tem nesse mundo aqui? Cara, tem, só que eu acho que... Night? Pedrux, você tá vendo aquilo? Pera aí, eu ia falar que tá na minha base o compasso da natureza, mas que que é aquilo? Pera aí, pera aí. Pô, eu tô gostando desse mundo novo. Ai, ai. Vambora, Pedrux. Cara, ó, então, esse lugar aqui, com certeza eu não vou morar. Ai, que isso? Pedrux, eu tô sentindo que tem dragão perto da gente. Eu também... Tá, deixa eu vir aqui pra baixo d'água. Eu já te perdi completamente no meio dessas... Calma aí, eu tô... Como é que é o nome desse lugar? Eu tô vindo atrás de você aqui, calma. Atrás de mim? Cadê você? Aqui, atrás de você. Enquanto a gente estiver aqui, tamo seguro. É, continue. Ai, meu Deus do céu, apunda! Ai, cadê? Apunda! Apunda, apunda o máximo que eu consegui. Night? Socorro, cara. Não socorro nada, desce. Calma, calma, calma. Eu tenho que respirar um pouco. Você trouxe madeira? Trouxe um pouquinho, tá no meu inventário, calma. Eu acho que tá tudo bem. Cara, que pedra diferente aqui, mano. Que isso, velho. Que pedra diferente o quê, Pedro? Se é um dragão na nossa colha, você tá olhando pra pedra? Eu quero tentar encontrar esse... Caraca, mano, é muito bonito. Mano, que da hora. Ou, será que dá pra morar ali? Só vai ser um pouco difícil de acessar esse lugar. Eu moro sem bloco? Tenho, tenho. Tá, Night, a cidade tá um pouco destruída, mas dá pra gente entrar ali em cima. Não dá, ó. Você tem bloco já aí, ó. Tenho, mas... Será que isso aqui é uma boa? Pedro, isso é uma coisa que eu não tô gostando, cara. O quê? Por que é que eu tô 3D? Eu não tô vendo você 3D, relaxa. Era o quê? Você não tá vendo? Não, sim. Eu tirei o mod. Ah, então esquece. Night, não sei se você tá tendo a mesma impressão que eu, mas tá muito quadrado em alguns lugares daqui, ó. Ah, eu tô percebendo isso também. Tem tipo um quadradão mega verde ali, aí uns quadrados esquisitos ali também. Meu Deus, que da hora! Ei, você já chegou aí? Calma, tô chegando aí também. Espera aí. O que é? O que é? Nada. Não tem nada aqui. Pô, tem aldeão. Legal, aldeão. Tá. Tem baú, tem ferro. Me diz que você não caiu, meu camarada. Night, aconteceu uma tragédia, velho. Um dragão chegou aqui e tacou fogo no exato bloco que eu tava. Cara, muito... Eu odeio quando isso acontece, velho. Ah, tô chegando aí de novo. Calma aí. Ups. Oi? Olha que coisa boa que eu encontrei agora. Diamante. Diamante eu já achei. Beleza, obrigado. Quantos foi? Dois, cara. Não, mas pelo menos aqui não é tão ruim. Aqui tem lutes interessantes. Dá pra gente dar uma explorada. Não é uma cidade tão ruim. Eu só não vou querer morar aqui. Mas é literalmente uma vila NPC completa, só que no céu e mais decorada. Legal, eu acabei de... Tá, tá, tem cama. Não, legal, não tem porcaria nenhuma nessa casa. Pois é, cara. Mas não dá pra vencer todas, né, Pedro? Tem uma casa ali, uma vila ali embaixo também. Cara, isso é interessante, Pedro. Mas sabe o que você tá precisando também? Hã? Alguma coisa pra iluminar a sua vida. Hã? Night, isso aqui parece ser uma vila um pouco grande, né? Tipo, tem uma casa do mago, talvez, aqui. E outras casas, torres e outras coisas pra lá. Ó, eu diria que isso aqui não é uma vila, mas isso aqui é uma livraria. Aquilo ali é do lugarzinho do Blue Skies. E aquele outro ali é só um ferreiro mesmo. Tá, tem um livro aqui. Mas isso aqui tem muito livro. Caraca, mano, que da hora, véi. Dá pra roubar legal aqui, mano. Pera, pera, que? Mas é, só tem um loot legal aqui, dá pra roubar. Night, tem um gerador de villager aqui. Ah, meu Deus! Ele não vai me atacar, não, né? E aí, ele não vai me atacar. Acho que não. Eu acho que tá falando pra... Ele quebrou meu capacete. Entra aqui. Ah, ele é muito forte mesmo. Night, ele é um segurança. Fácil. É porque eu fiz barulho. Deitei ele. Ah, Pedro, isso aqui. Bora? Tá, tá. O que você quer? Achei uma prática interessante. Aqui? Aqui. Hã? Pera, tem um mapa do tesouro na biblioteca? Não parece que tá tão distante, só que isso aqui é um banheiro. Eu vi alguém tão animado por um banheiro, velho. Mas tá bom, né? Você falou que você veio de uma viagem longa e tal, né? Outra cidade. Eu não sei o que aconteceu com a sua cabeça, que você não tá querendo voltar pra utopia. Mas tá certo, cara. Vambora. Tá, tem ferreiro aqui. Eu tô gostando que tem essas waystones. Dá pra mim pegar elas e me teleportar. Ó, tem cama aqui em cima. Vamos dormir e tentar olhar esse mapinha aí. Mano, olha essa bigorna. Cadê? Caraca, é a ultra bigorna 3000, mano. Caraca, mó 3D, mano. Deixa ela aqui, porque eu acho que a gente já achou, Knight, o lugar que eu quero me estabelecer. Você quer ficar por aqui? Acho que sim, mano. Porque aqui, ó, tem um espaço mó aberto, já tem umas casinhas mó bonitas e não tá tudo destruído por causa de mim estarmos perto dos lugares. É, beleza. Até tem uma biblioteca ali. Eu acho que é um bom lugar. Tem educação, tem ferramentas, vou fazer um hospital pra ter saúde. Então, ó, perfeito, mano. Knight, segundo os meus estudos, mano, eu acho que é ali naquela ilha. Será que é? Knight, isso! Não sei, eu não confio muito. Ah, é uma baleia, né? Pelo menos é teoria. Na teoria é uma baleia, mas assim, ela ataca a gente ou não? É, boa pergunta. Mora testar? É, eu não quero testar não. Cara, tá tudo congelando, né? Tá mal interessante isso aqui. Eu acho que tá uma mudança de inverno, né? Não sei, qual que é frio, qual que é calor? Inverno é frio. Mas é, tá mudando a estação, talvez. É, dá hora demais. Ô, Pedro. Por que que você tem uma página de inverno? Então, a página de inverno veio numa... Num baú. Ô, a gente não tá fazendo isso aqui direito, hein, cara? Pera aí. Calma lá, calma lá. Tô vendo aqui. Não é só acabar. Faz a estratégia aí. Ah, é um pouquinho antes. Calma. Aí é aqui. Vai ser bem aqui, Knight. Vamos ver se é verdade, meu irmão. Achei o boss. Achei o boss, achei o boss. Você achou o quê? Um boss. Aqui. Na moral. Aqui, ó. Olha lá, é o Ferros. Por que que ele tá aqui? Eu tava falando do morcego. Mas você sabe que o Ferros tá aqui também, né? Tá? Eu fui mó na piada, mano. Literalmente aqui, ó. Eu fui mó na piada. Tem um boss aqui mesmo. Tá bom, né? Tem, ó, o Ferros. Beleza. Ele é o boss mais cringe que existe. Cara, será que esse... Não, não é o negócio. Nosso tesouro é outra coisa. Tá, vamos matar ele. Como que mata ele? É, Pedroques, toma cuidado. Pedroques, enfrentar esse bicho não é complicado, cara. É só tem que fazer ele cravar o machado no chão e acertar as costas dele. Eu faço a boa. Vai. Isso aí. Faz a boa. Meu Deus, tá de um morcego. Knight, calma, calma. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Que ideia é o quê? Bate nele. Bate. Bate. O que você tá fazendo, cara? Bate nele. Ele não vai virar pedra. Ele já é uma pedra. Virou. Aqui, ó. Ele dropou uma Ender Bag. Que me deu uma Pérola do Fim. Ô, Knight. Era pra esperar ter Toque Suave. Você acabou de perder um drop em algum chefe muito forte nesse mundo. Parabéns, cara. Não, relaxa. Eu queria testar ter uma estátua bonita do bicho gigante. Só que você não me deixou, velho. Tem que ter Toque Suave na picareta. Tinha Toque Suave? Não. Mas eu não ia pegar agora. Você tem noção? Essa foi a parada mais cagada que a gente já fez em nossas vidas. Não, velho. Tem esse Ferros por todo quanto é lugar aqui nesse mundo. Ah, cara. Nossa, em Utopia eu não tenho. Eu fico muito triste com isso. Sério? É, lá. Ah, Pedro. Você mora lá, cara. Não vai vir falar com isso, não. Doido. Knight, ó. Vamos continuar procurando esse tesouro. Tá, o que você encontrou aí, Knight? Outro? Outro? Pedro. O quê? Isso aqui não é um bom sinal, cara. Por que não? É um ótimo sinal, porque agora a gente tem uma quest a mais que dá pra completar, ó. No livro de The End, se você me der aí, eu vou conseguir completar, olha. O olho negro. Cara, isso não parece ser bom, Pedro, que você escutei histórias sobre isso aqui, que a antiga utopia foi destruída por causa disso, cara. Ah, mano, como que um lugar vai ser destruído por causa de um item? Não sei, tinha alguma coisa... Ah, mas não vai adiantar te explicar. Mas é isso, tem minérios e tem essa coisa aí. Tá, tá. Enfim, Knight. A gente conseguiu, então, o olho negro e mais um olho, porque eu já tenho agora o olho amarelo, já tenho dois. Vai dar pra mim abrir o The End rapidão. Tá, e agora a gente encontrou um lugar, mano. Beleza, já tem dois objetivos concluídos. Pelo menos encontrar algum olho e encontrar um novo lugar que eu vou morar. Agora vamos fazer o terceiro. Qual que é o terceiro? A gente vai pro Nether agora. Pro Nether? Aham, porque, olha, a gente já fez muita coisa pelo The End, agora a gente vai pro Nether. E The End? É porque a gente completou alguns olhos do fim e eu preciso ver o que tem no Nether pra mim ficar mais forte, tipo, netherita e outras coisas, porque tem bioma novo aqui também. É, eu não gosto muito de situação aqui do Nether não, viu? Tá, ó. Pô, salvou a localização do portal? Hum, pior que não. Calma, deixa eu voltar ali. Mas, ó, tô vendo que tem quest pra fazer sobre comida aqui no Nether, ó. Se eu for aqui, eu tenho uma plantinha que se encontra no Nether. Ah, interessante. É uma plantinha azul, me ajuda a encontrar ela, pelo menos. Pedro, eu não tô gostando muito de situação desse lugar aqui não, cara. Por que cê diz? Ah! Ah, o que que é isso? Knight, calma, pera. O que que? Eu tô tentando sair daqui. Você tá bem? O que que é esse bicho? Mano, tem alguém aqui que... É o demônio! É o próprio demônio! Pera, ele tá vindo atacar? O que que ele tá... Acho que tá tentando me atacar, mas eu tô com aquele encantamento, então tá de boa. Knight. É, ele não é tão forte assim, cara. A gente acabou de derrotar o demônio. Você matou o demônio, velho. Agora você é o novo demônio. Yeah! Let's go! Até o chip. Olha lá. Tá, mais um novo bioma e até agora nada daquela plantinha azul. Ai! O que é isso? Tudo pega fogo nesse lugar. É o Nether, cara. Não, não faz sentido essa sua afirmação. Calma, plantinha pega fogo. Tem plantinha que pega fogo. Cuidado que eu tô ligado. Pedrux? Oi? Isso é uma fortaleza? É uma fortaleza. Parece, velho. Tá, eu queria achar um bastião. Não, isso aqui é diferente de uma fortaleza. Um castelinho. O que que é isso? É, mas não parece estar muito confortável aqui. O que é isso aqui? Esse bicho novo. Eu não sei. Só sei que eu tô escutado com... Escutadão, assustado com o doendo. Ai, eu não... O que é isso, mano? O que que é esse bicho? O que que é isso? O gulóin. Como é que deu a dar um do trem, hein? O gulóin. Mano, o que que é isso? Calma, tem tipo um esqueleto híter do mal aqui, velho. Ele droppou a calça dele. É? Essa calça é boa? É. É muito ruim, mas ok. Eu gostei dela, dá pra mim. Ela dá 20% de velocidade, parece. Ah, pode dar pra... Ah, tá. Você vai ficar com ela. Não, ela tá com 4 de durabilidade. Ah, obrigado. Pode ficar pra você. Muito obrigado. Um bicho que é arqueiro, tem uns besouros. Eu enfrento tudo que eu vejo na frente, Pedro. É... O que foi? Pedro, isso aqui ficou meio assustador. Mati, você tá vendo o que eu tô vendo? Não sei. É aquela árvore, ele é verde. Não, atrás da árvore é literalmente uma fortaleza milhões de vezes maior que a que a que a gente acabou de ir. Outra árvore verde, entendi. Ah, aquela fortaleza ali era muito pequenininha, mano. Talvez seja... Pedro, que se embaixo do seu pé. Meu Deus, mano. Esses caras são seus parentes, mano? Tudo parecido? Não, por enquanto não. Mas vamos embora. Será que a gente achou alguma coisa... Meu Deus. É... Beleza. Opa, achei baú aqui em cima. Cara, que bagunça essa fortaleza. Na moral. Parece que ela é meio... Você tá vendo isso aí também? E essas caveiras aí do lado? Caveira. Ah, eu vi um negócio branco ali do lado. Pedro, que esses bichinhos são fracos, mas ao mesmo tempo eles são fortes, viu? É que eles têm espada de pedra, então eles são fortinhos. Nossa, tem um aqui que tá rápido. Eu acho que a gente tá perdendo tempo nesse lugar, viu? Tô achando também, mas eu tô tentando caçar baú. Tô tentando ser esperançoso, Knight. Eu não tenho mais esperança pra lugar assim, não, cara. Eu acho melhor a gente ir embora. Tá, bora. Knight, isso aqui é um submarino? Como é que a gente vai pra ele? Não sei, é só com um bloco mesmo. Eu quero ver de que bloco que ele é feito. Pedro, que tá atrás de você? Ai, que isso? Que isso, mano? Calma, calma. Minhas armadões estão quebrando. É, toma cuidado. Eu mato esse cara. Meu Deus, ele é forte. Tá, beleza. Ele era boss ainda. Ele drogou algum encantamento legal? Isso aqui é legal pra você? Meu Deus, demônio. Vê se você gosta disso aí. Tá, deixa eu ver. Tem dois, hein, Nuzinho. Eficiência, que da hora! Isso é sete, irmão. Caraca, mano. Eu vou colocar isso aqui na minha pá, que ela serve pra tudo. Agora vamos avançar aqui. Sai, sai, sai. Mano, tem um blaze de gelo ali, Knight. Não gostei muito disso aqui, não. Pera, o que que é esse bloco? Iron Plate. Sorte. Tá, tô fazendo uma ponte um pouco melhor aqui. Faz a ponte pra terabitia. Tem um monte de fire charge aí. Tá, cuidado, tem spawner, Knight. Eu tô bem tranquilo aqui. Eu acho que eu acertei. Isso aqui parece um submarino mesmo. Tem que ter uma de redstone. Eu achei legal, olha só. Meu Deus, mano. Calma, calma, calma. Eu tô com fogo de artifício aqui também. Mas o que mais tem aqui? Tá, basicamente é isso, mano. Não tem nenhum baú aqui. Não falou isso pra mim. Tá, tem capacete de diamante. É bom porque quebrou meu capacete. Tem um bastião aqui do lado. Bora ver? Bastião? Você viu onde? Aqui do ladinho. Meu Deus do céu, tô tudo pegando fogo. Tem um fogo. Ah, tô vendo o bastião. Nossa, é um combo de dungeon que a gente tá enfrentando aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, 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 calma. Tô bem, tô bem. Tô bem não, tô bem não. O que que achou aí? Tô bem. O que que é isso? Não sei, é bonito. Decoração. Ai, tio, que isso? Eu não sei, é uma serpente. Ó, tem uma entrada aqui. Bora aí, né, Lani? Tá, vamos. Só que... Calma, eu quero matar esse bicho antes. Ignorar que essa criatura existe. Ela não parece ser forte. Deixa ela me ver, Pedro. Deixa pra lá, eu matei. Tá, tô completando a quest também. Cuidado. Olha, eu tenho um anel que me faz com que eu... Peguei o piglet. Pedro, que você vai gostar de... Eu quase morri, eu quase morri. Tá vindo o demônio. Abre esse baú, você vai pegar uma coisa legal aí dentro. Calma, 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 calma. Que que é isso, véi? Ah, que que eles tão... Abre o baú e pega o negócio, eu acho que você vai gostar. Que isso? Luva, boa. É uma relíquia. Mais uma relíquia. E tem faca com repulsão e algum... Anciente de blitz. Anciente de blitz, beleza. Caraca, quanta quest, minha tela tá uma zona. Mano, tá acontecendo muita coisa. Que é isso? Meu Deus do céu. Pedro, olha os barulhos. Deixa eu jogar mais confortável pra gente ficar, não? Não, olha os barulhos dessa delíquia. Ah, baú. Tá, sou espi... É, ruim. Pior que tem muita comida boa aqui. Aproveitando aí pra pegar bastante coisa. Mas, Pedro, esse lugar aqui tá interessante. Pô, mano, uma vida assim tá animada, véi. Eu queria que fosse assim no nosso lugarzinho. Lá, calma, pacato. Pedro, você vai fingir que você não sabe? Ô, piglin! Que isso? Cara, os piglins não me atacam, só os brutes. Porque eu tenho um anel que faz com que eles não me ataquem. Tá, deixa eu ver essa relíquia. É... Vou de lava. 7% dano causado... Dano. Entendi. Muito bom, gostei. Mas, tipo assim, escutei dano, então parece ser algo... Então parece que vai dar mais dano. Vou testar. Pedruques! Mais coisa? Tem mais coisa aqui pra você. Eu não vou pegar nada desse mundo, não. Achei estranho. Achei mais uma relíquia. Fazinha com eficiência. Legal, mano. Olha só, pá. Ah, pá. Tem loot, ó, Pedruques. Loot em 5. Eu tô com saco e 5 aqui da faca. Tá, aprendiz de não sei o que. É mais outro. É de cinto isso aqui. Tá, isso aqui eu preciso usar o cinto pra usar esse encantamento. É um talismã, no caso. Tá, Nath. Tô subindo aqui nos últimos andares, eu acho. Mas tem outra parte pra explorar. Tem, tem muita coisa ainda. Pedruques, por que tem um monte de demônio no Nether? Cara, não sei, porque é um Nether? É o inferno? Pedruques! Hã? É isso aí que você cria? Ah, essa plantinha? Era ela mesmo. É. Tá, eu só não completei a quest porque eu não completei tudo aqui. Mas o meu objetivo no Nether é esse. Ainda queria muito saber o que você tá falando dessas paradas de quest, mano. Na moral. Cara, você não recebeu livrinho, não? Não, que livrinho? Tem um monte de minério aqui. Será que isso aqui é bom pra você? Eu não sei o que você tá fazendo aqui nesse lugar. Eu tô perdido. Não era pra gente tá aqui. Vambora. Tá, olha. Já que a gente completou o objetivo do Nether, podemos ir embora sim, mano. Valeu pela ajuda. Mas agora eu quero esperar aqui dar uma última olhada nesse lugar, cara. E depois eu boto pra utopia. Tá, Knight. Então eu tô pronto pra sair do Nether. Tá aí? Knight. Ué. Beleza, valeu então pela ajuda, mano. É, pelo jeito tá na hora de eu sair dessa casa. Eu já peguei todos os meus itens e vou dizer pra vocês que sobrou até item aqui. Porque não tem nenhuma maneira de eu levar meus itens sem ser com essa mochila. E já tá lotada também. Eu acho que eu foquei muito em pegar encantamento e acabou lotando a minha mochila. Eu vou sair do deserto porque aqui é muito difícil de ficar. Toda hora eu fico spawnando aqueles cachorros que me atacam toda hora. E apesar de eu ter melhorado, a minha armadura não é o suficiente. Então eu quero ir pra um bioma normal, tipo uma planície. E eu já achei o lugar certo no episódio passado. Ele fica mais ou menos pra esse lado aqui atrás da pirâmide. O lado bom é que eu não vou estar tão longe assim no deserto. Um dia eu quero voltar pra cá. Olha, eu não sei dizer, mas toda vez eu vejo os cachorros com esse osso. E essa estrutura de osso aqui perto. Então vocês poderiam dizer aí nos comentários se é isso que faz os cachorros spawnar. Porque se for, eu vou sair desse deserto destruindo todas. Porque eu não aguento mais eles. Bom, aparentemente tem um ninho de dragão aqui. E eu sempre tô explorando eles. Porque esses manuscritos são muito bons. Eu tenho muitas tarefas ainda pra fazer sobre esses pergaminhos que eu tenho que ler. Tá, eu já passei por essa cidade aqui junto com o Knight. E eu tinha que tirar essa torre aqui depois, né? Eu vou tirar depois. Mas essa cidade não tem nada. A parte legal de tudo isso tá bem aqui. Tem uma cidade bem grande aqui. E já com casas muito bonitas. Ou seja, eu não teria tanto trabalho assim de fazer as coisas. Só que eu tô percebendo que tá estranho esse chão. Espera, pode ter acontecido uma coisa aqui que eu acho que vai comprometer toda a nossa jornada em direção aqui. Eu acho que é isso mesmo. Bom, eu atualizei o modpack. E agora as quests, elas estão até mais organizadas. Dá pra gente colocar isso aqui, isso aqui, ó. Tem mais quests também. O modpack, de fato, tá mais completo. Mas eu acho que algo aconteceu e transformou esse bioma em metade gelo, metade... Não, gelo. E aí agora esse bioma tá muito feio. Eu não quero mais morar aqui. Tá, esse é um problema. Eu tinha achado essa vila aqui porque eu tinha achado ela muito bonita. Opa. Pera, pera, pera. Eu caí aqui sem querer. Mas tem um troll ali. E aquele troll é perigoso. Calma, essa é a minha primeira oportunidade pra mim matar um troll, na verdade. E, bom, eu acho que eu vou ter que sair daqui. Tá, eu tenho esse arco que eu consegui. Com força 8, punch 3, infinidade. E ele tá muito bom. Tá, eu vou ver onde é que tá aquele cara. Tá bem ali. Bom, eu só vou matar ele porque isso faz parte de uma quest. Matar um ciclope. Matando o ciclope eu vou sair daqui porque esse bioma tá muito feio pra mim. Tá, com força 8 será que vai demorar pra matar ele? Eu acho que ele não tá me vendo. Bom, eu acho que vai ser muito fácil isso aqui. Mas eu ainda assim tenho que tomar cuidado porque ele é gigante e ele é muito rápido. Opa, consegui. Tá, tem algum item aqui especial. Bom, aparentemente não tem nada aqui. Tá aqui. Derrote o ciclope. Eu consegui derrotar ele, mas eu só vou pegar isso aqui depois porque eu tô num bioma muito feio agora. E eu não quero ficar aqui mais. Ele tava muito bonito no outro episódio. Tá, mas ainda assim eu tenho que explorar essas outras casas. Cara, eu não esperava por isso, velho. Eu tava muito ciente que eu ia morar aqui. Já tava planejando as muralhas e tudo. Na verdade eu vou ter que voltar aqui nessa vila pra lutear porque tem essas torres aqui com magias, encantamentos. Eu quero achar um bioma parecidíssimo com esse, só que meio longe daqui desse canto feio, né? Tá bom, não tão longe daquele lugar. Eu acabei encontrando uma outra vila. E esse bioma é bem bonito e tá até perto de um bioma todo cinza ali. Esse bioma cinza eu lembro que ele era perto daquele outro deserto que eu vi, acho que no episódio 2. Tá, tem aquela casa grande ali. Eu acho que eu vou morar nela porque ela é muito maneira. Tem várias torres aqui pra me pegar, encantamentos também. E eu tô matando esses titãs aqui, esses bichos gigantes, porque eu acho que eles dropam uma coisa interessante. Tá, mas por enquanto eles só tão dropando carne de carneiro, mano. Que aleatório. Tá, ali já tem um deserto, eu vou ficar longe desse deserto. E aqui tem essa casa, eu acho que ela é uma biblioteca e tem uma wheystone aqui, eu vou pegar ela. Essa wheystone, ela faz com que eu me teleporte pros lugares em custo de XP. Opa, tem um bicho aqui. Mas eu acho que eu atualizar o modpack foi um dos piores erros que eu fiz. Olha como que isso aqui tá lagado. Eita, mas eu tenho corvo sem querer. Pera aí, deixa eu ver se eu atualizo isso aqui. O quê? Tá, tá bom. É uma vila totalmente normal, sem nada pra se assustar aqui. Cara, tem umas bancadas muito diferentes aqui. Olha, é bom que eu achei uma vila e eu vou conseguir passar a noite. Mas eu tenho que ver o que é real e o que não é aqui, né? Pelo jeito parece que tem coisa diferente. Bom, peguei uma wheystone. Essa aqui vai ser minha nova vila. Inclusive, eu vou tirar ela daqui e colocar a vila do Pedrux. Ó, temos aqui a vila do Pedrux, juntamente com o Jaxxor Stream, e esses outros também. Caraca, o Knight, ele colocou um monte de waypoint aqui. Bom, essa aqui é uma vila muito simples, mas tem essa casa aqui que é a mais bonita. E tinha uma casa igual bem ali, só que eu destruí ela com o poder da mente, aparentemente. Deixa eu ver se essa casa pelo menos é verdadeira, eu consigo entrar nela? Acho que sim. Tá, se eu não me engano, essa aqui é uma biblioteca. Eu não sei se eu posso pegar ela pra mim. Mas ela tem um espaço muito legal. Olha, a minha proposta não é construir uma casa por enquanto, é tomar uma casa e transformar ela na minha. Olha, aqui já tem até muita bancada dessas aqui pra mim fazer uma mesa de encantamento, né? Só que da última vez que eu toquei essa campainha, veio um Iron Golem me matar, porque isso aqui é um aldeão que é bibliotecário. Eita, ele tem quest de verdade. Ah, entendi, dá pra você pegar vários livros do próprio modpack, caso eu queira alguma dimensão, estudar sobre algum item. Entendi, bem legal, mas assim, deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Pera, eu não consigo. Eu acho que eu vou ter um villager morando comigo aqui dentro então, né? Será que eu consigo quebrar qualquer outra coisa aqui? É, eu consigo, tá de boa. E se eu quebrar alguma coisa com o aldeão aqui? Tipo, sei lá, nesse estante aqui? Não, ele não faz nada. Então essa casa pode ser totalmente minha agora. E o lado bom é que eu posso ter um mordomo de bibliotecário sempre que eu quiser. É só tocar a campainha. Então, assim, é vantagem. Bom, eu acabei de organizar mais a casa. Agora eu tenho aqui o lugarzinho certo pro funcionário. A minha cama por enquanto tá aqui, porque tem andares pra eu explorar lá em cima. A minha bancada de encantamento tá aqui do lado também com vários livros que eu coletei daqui. E todas essas bancadas de trabalho já estão com os craftings pra me fazer o meu sistema de armazenamento de itens. Tem até uma quest pra tudo isso e são quatro. Eu vou fazer três delas porque são as essenciais. Primeiro eu vou precisar fazer vários desses cabinhos aqui. Transformar esses cabos nesses melhores aqui. Aí eu preciso fazer essa unidade de armazenamento. Fazer esse inventário aqui também e dar upgrade nele com tudo isso aqui. E pronto, agora eu já tenho tudo. Agora eu só tenho que aprender a usar. Eu acho que você tem que colocar assim, essa crafting table aqui do lado e conectar os baús ali do lado. Então eu vou ter que fazer um buraco aqui. E todos os meus baús vão ficar nessa sala basicamente aqui. Tá, dá pra conectar todos com esse cabo. Então, não acho que deu certo. Calma. Tá, agora sim. É porque eu não tinha nada nesse baú aqui. Mas quanto mais cabos eu tiver, eu posso conectar todos esses baús aqui do lado e jogar meus itens aqui. Agora que a minha mochila tá cheia desses itens, eu posso jogar tudo aqui dentro. Lotar esse inventário maluco daqui e tudo vai parar nesses baús aqui do lado. E aí eu nem vou precisar ficar preocupado com organização de item nenhum. É só tampar aqui que o problema tá resolvido. O que eu não tô vendo, eu não sinto. Só vou deixar uma entradinha aqui do lado. Por causa que eu ainda preciso fazer, sei lá, modificações aqui talvez. Colocar mais baús depois. Tá, eu vou aproveitar que agora eu tô muito mais organizado e completar essas quests. Eu completei uma aqui e me deu 10 níveis de XP. Essa outra me dá mais cabos, então é bom. E essa outra me dá uma recompensa aleatória também. Falta eu fazer esse controlinho remoto que faz com que eu possa acessar o meu inventário de qualquer lugar. Só que ele é um pouquinho caro. Eu vou precisar invadir um templo do oceano e matar um chefe pelo menos lá. Porque já que eu já tô lá, eu tenho que matar o chefe de lá. Bom, matar o chefe do oceano, na verdade, nem é pré-requisito. Não tenho nada aqui falando dele. Então dá pra me fazer uma visita rápida lá também. Opa, tem esse chefe aqui também que eu enfrentei. Eu posso escolher uma dessas recompensas. Calma, peraí. Tem muita coisa pra escolher. Eu posso escolher isso aqui que é muito bom. Isso aqui é de uma dungeon. E isso aqui, eu tô lembrado do que é e eu vou ter que escolher ela. Eu não sei se eu posso pegar isso aqui de novo. Então, lá vai. Essa espada daqui, ela é muito pesada. E ela é indestrutível, só que ela tem 8 de ataque. Assim, ela é muito lerda. Ela é uma espada bem ruim. Só que eu acho que ela tem alguma coisa em relação às quests aqui também. Aqui, ó. Na aba de curiosidades, eu posso entregar essa espada e receber uma recompensa. Eu posso entregar e ganhar outra dessa espada? Como assim? Eu posso entregar a espada infinita? Calma, eu vou testar isso aqui só pelo meme. Eu posso entregar essa espada e pegar a espada infinita. Tá, então, no final, eu acho que não levou a nada. Eu vou ganhar esses 20 níveis de XP, eu acho que é melhor. Bom, mas isso é bom, talvez se tiver outros jeitos de eu fazer essa espada. Porque não tem outro jeito de fazer ela, né? Talvez eu consiga fazer uma farm de XP só com essas quests. Porque eu já tô com 45. Vai fazer com que eu... Nossa, nem aumentou nenhum dos meus pontos, caraca. Enfim. Hoje eu quero dar continuidade à minha exploração pra conseguir todos os olhos do fim. E um que eu quero ir hoje é procurar o olho de gelo. Aqui tá falando que eu consigo encontrar ele nos iglus. E iglu você só acha em bioma de neve. Mas tem uma coisa também aqui nessas quests que eu posso encontrar em biomas de neve. Que é esse labirinto de gelo. Que tem vários chefes e itens pra gente ver aqui também. Então eu posso encontrar esse labirinto de gelo com um compasso da natureza. Que no caso é esse item daqui que faz com que eu consiga localizar biomas. Tá, então é só eu clicar aqui no Ice Maze e procurar. Olha, aqui no canto tá falando que eu já encontrei e essas são as coordenadas. E a bússola vai até apontar pra onde tá esse lugar. Tá, isso é perfeito. Então já dá pra gente começar a ir pra lá. No caso, esse labirinto de gelo é interessante eu ter uma localização pra ele. Então eu vou levar também um teleportador pra lá. E daí eu posso voltar pra minha vila quando eu quiser também. Voltar pra lá caso eu morra e esse tipo de coisa. Bom, tá a 3 mil blocos de distância. E eu não tenho nenhuma outra forma de locomover senão a pé. Acho que eu tenho que ir atrás logo de talvez um dragão pra voar. Ou então um hipogrifo que também dá pra me domar. E ele voa também. Bom, eu tô a 1.300 blocos de distância. Mas eu achei uma vila gigante aqui no gelo que eu nunca vi uma vila tão maneira. Cara, e tem muita coisa diferente. Velho, sério. Essa daqui é uma das maiores vilas que eu já vi. Ela tem um monte de casa. Acho que é uma vila meio que de pesca no gelo. Tá, eu acho que eu tô chegando perto desse labirinto de gelo. Até porque o compasso da natureza ele não fala exatamente o bloco certo. Pode ser que ali do lado já tenha um lugar onde eu quero encontrar. Cara, tem umas casas grandes aqui. Dá facilmente pra mim ocupar uma delas. Tá, o labirinto de gelo tá pra lá e eu acho que eu tô chegando a ver ele. Ele fica bem mais nessa parte de gelo mesmo. Tá bom. Eu acho que é isso aqui. Exatamente isso que é a ilha de gelo. No caso, o labirinto de gelo. Tá, acho que no momento que eu chegar aqui eu já completo uma quest, né? Opa, consegui. Beleza. Tá, completando essa quest eu vou conseguir um item aleatório. Eu consegui ferro. Beleza. Grandes coisas. Mas enfim, agora que eu tô aqui, aparentemente é pra mim explorar esse lugar. E começar a catar os itens dele. Tá, encantos aleatórios aqui desse lugar, desse labirinto. Vai ter baú, vai ter bicho pra me enfrentar, aparentemente. E eu não sei o que pode vir. Bem, uma das outras coisas que eu posso fazer, ó, é seguir ou por esse lado e conseguir esse item daqui. Ou ir pra esse lado e conseguir essas plantas, aparentemente. E dá pra me fazer uma refeição com essas plantas? Beleza, vamos tentar. Eu já tô vendo uma planta bem ali do lado. Será que ela é alguma coisa? Cara, o tamanho disso aqui não era nada. Olha, eu tô tentando ir ali pra cima, porque aparentemente tem um barco pirata aqui e deve ter coisa boa. E aquilo ali já vai me evitar um trabalho, na verdade. Nesse barco pirata tem as lâmpadas que eu queria pra fazer... Meu Deus! Tá, ainda bem que eu tenho meio que uma repulsão na minha armadura. Essas lâmpadas vai dar pra me fazer aquele controlinho que eu falei agora mais cedo, que eu não tava conseguindo fazer. Então eu já vou coletar eles. Tá, resta saber se tem mais outros piratas nesse barco. Eu acho que tem. Tá, tem um pillager aqui, mega poderoso. Boss, ele pode até me dar hit kill numa dessas. Ok, matei. Cara, na verdade eu tô sendo arriscado. Tem mobs aqui que são muito poderosos. Eu vou até tentar sair longe daqui e encontrar um lugar pra me colocar o meu teleportador. Olha, aqui parece ser bom, mas tá muito perto dos piratas. Logo mais eu volto pra esse barco pra lutear ele. Cara, mas tem um monte de outros barcos ali, eu acho que não tem salvação. E aqui é uma casa? Tem vibrações debaixo do gelo, ok? O que significa isso? Olha, tem uma casa aqui, eu não sei se tem alguém nela, mas ela aparentemente é boa. Tá, tô fazendo aqui o Vila do Gelo e agora eu posso me teleportar basicamente pra qualquer lugar que eu quiser. Isso é bom porque se eu morrer pra qualquer um daqueles bichos que tão ali naqueles barcos, eu posso voltar pra cá rapidão. Não preciso andar 3 mil blocos de novo. Tá, eu vou explorar algum desses barcos aqui agora e lutear eles. Eu preciso encontrar algum dos itens que as quests tão me pedindo antes de pelo menos encontrar o Olho do Gelo, né? Que é o meu objetivo principal, na verdade. Mano, que baú é esse? Tá, tem um monte de encantamento aqui. Eu acho que isso aqui não serve muito. Esses encantamentos não me serve, mas esses itens aqui são muito bons e inclusive vão me fazer completar quests. Caraca, mano, que isso? Muita coisa. Tá, então eu acho que vai ser isso. Todos esses baús que vão ter aqui vão ter bastante coisas boas na cabine do capitão. Deixa eu ver se tem mais algum outro lugar aqui. Mano, tem sim. Que isso, véi? Tem mais coisa? Uma adaga? Tá, o meu maior problema com tudo isso é que eu não tô tendo mais espaço pra nada. Tem tanta coisa boa que eu não sei o que escolher. Bom, dá pra me guardar algumas coisas ainda na minha mochila, mas loguinho, loguinho eu vou ter que me abdicar de vários itens que eu queria. Ou seja, fazer a coisa chata de organizar os itens. Opa, já completei mais duas quests. Essas aqui são as plantinhas que precisam. Acho que tem mais algumas aqui e tem mais outras diferentes. Faltam duas plantas então. Ih, meu Deus do céu, que susto. Eita. Eu acho que eu libertei o Villager e eu consegui uma raid. Aonde que essa raid vai acontecer? Meu Deus, tô vendo. Tem coisa ali. Tá, tem uma raid de uma pessoa só que é esse cara aqui. Eita, acho que não. O que tá acontecendo, velho? Nem era uma vila aqui, só tinha um aldeão. Isso conta como uma raid? Como assim? Caraca, mano, eu tô ferrado. Tá, eu acho que dá pra mim simplesmente sair daqui, pelo menos, e ir pra outro barco pirata. Cara, tem uma vila bem maior aqui. E ela parece que, na verdade, é uma vila de pillagers do gelo. Tá, eu acho que deve ter itens bons aqui, pelo menos. Meu problema é que agora eu tô sem comida. Então eu acho que eu vou ter que prestar mais um pouco de atenção. Que isso? Pra ver se tem itens bons aqui. Acho que em todo barco tem bastante peixe. Só falta eu assar esses peixes, na real. Opa, calma. Eu acho que tem um item de quest aqui. Beleza. E muitos itens a mais também. Cara, eu vou pegar mais alguns desses. Isso é uma carne infinita? Tá, uma comida infinita que restaura 10 de fomes por uso. Ela tem 3 usos. Tá, eu não entendi. Tava falando que é comida infinita, mas não é infinita. Eu não entendi nada. Mas aqui nesses outros baús eu acabei não vendo. Mas tem muitos itens a mais pra mim completar quests. Tá, dei mole demais. Tinha muito mais itens naquele outro barco. Daria pra mim voltar lá e ver se tem mais também. Já explorei aquele lado de baixo e não tem itens bons. Então eu vou tentar focar nos barcos piratas mesmo. Olha, o que é aquilo ali, véi? Tá, entendi. Ela é sim uma comida infinita, mas ela vai ter uma durabilidade, digamos assim. Então a cada 60 segundos eu posso me alimentar dela. Tá, legal. Gostei. É infinita, mas não é tão infinita assim. Não é tão roubada pelo menos. Esse daqui eu acho que vai ser um bicho que vai completar alguma quest, né? Não, não é. Eu já tenho isso aqui. Tá, tem mais uma coisa aqui. E outra carne infinita. Então eu vou levar. Bom, além dos barcos pra explorar, eu acho que tem essa torre aqui ainda também. Só que tá tendo muita coisa aqui em cima. Tá, não dá pra mim subir, então eu vou subir pro lado de fora. Eu espero que não tenha nenhum atirador aqui, né? É, tem sim. Eu também tenho arma pra atirar. Vem cá. Quem que tá fedendo aí? Ajuda seus amigos, véi. Tá, acabei de encontrar o Fedorento. Matei ele e a torre tá aqui em cima. Tomara que tenha itens bons. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara não pode me atingir. Esse cara não pode me atingir de jeito nenhum. Calma. Ai, consegui. Tá, aquele cara que tinha uma barra de chefe azul. Ele não podia me atingir de jeito nenhum. Ele podia me dar um dano do caramba, véi. Tá, vamos ver se pelo menos nessa sala tem algum item. Cara, essa dungeon tá sendo meio difícil e não tá tendo item nenhum. E pra piorar, eu ainda não consegui nada pra mim conseguir mais pontos de skill. Ah, deixa eu ver. Aqui em cima já tô no topo. Olha. Será que tem itens legais aqui pelo menos? É, na verdade não tem muitos não. Eu tava esperando mais relíquias. Só que eu já encontrei muitas relíquias hoje. Tá, aqui de cima vai me dar uma ampla visão. Beleza. Acho que não tem mais nada pra me fazer pra cá. Talvez encontrar uma outra vila e explorar um pouco mais as casas. E ver o que esses itens das quests podem fazer, né? Porque eu só encontrei duas plantinhas. E eu preciso de quatro. E eu encontrei também o chifre que tava pedindo. E eu acho que, na verdade, esse chifre é pra spawnar um boss. Porque eu não tenho certeza se eu tô capaz de enfrentar boss agora. Porque simplesmente eu tô morrendo pros Vingadores do Minecraft. Imagina, sei lá, um boss totalmente customizado do gelo. Tá, eu tô chegando aqui no primeiro iglu que eu consigo encontrar. E... será que ele tem? Não, não tem, velho. Eu vou ter que encontrar outro. Bom, ali tem um dragão de gelo. Acho que eu vou passar um pouquinho longe dele, porque eu não quero enfrentar nenhum dragão agora. O problema do labirinto de gelo é que eu não consigo encontrar iglus nele. Então eu tenho que vir pra esses biomas de gelo normal, que ficaram um pouquinho longe do bioma de gelo que eu queria. Mas ok. Bom, agora na falta de um tem três iglus, aparentemente. E eu vou sair fora desse cara, porque ele nunca se dá bem comigo. Tá, esses iglus aqui de vilas dá pra... Não, acho que não tem como encontrar eles. No caso, eu tava procurando um iglu que tivesse aquelas passagens secretas. Mas nenhum desses parece que tem. E esse do meio aqui, provavelmente muito menos, é. Pô, eu não olhei nenhum baú, mas vai que tem alguma coisa aqui, né? Cara, tá acontecendo uma coisa aqui. Tem várias estruturas, uma perto da outra. Aqui tem o labirinto de gelo. Nessa ponta do labirinto de gelo tem essa estrutura que é uma mansão pra mim conseguir a forja do dragão de gelo. Então já é bom a gente anotar a coordenada aqui. E esse castelo gigante também é muito bom. Eu não sei o que que ele tem, mas deve ter muita coisa nele. Deixa eu ver mais o triglu e... Beleza, eu sabia, mano. Tá, tem aqui. Tá, agora só falta eu descer aqui embaixo e ter os itens lá, né? Cara, tá tudo inundado aqui. É sério isso? E olha só, mano. Tem o olho de gelo. Mais um olho que eu completei, finalmente. Tá, esse era o único item que eu tava querendo nessa exploração de gelo toda. É, tem o boss pra enfrentar também, mas eu quero ficar um pouco mais forte. Eu tô com uma armadura de ferro ainda. E essa armadura de ferro que tá me salvando. Se vocês forem ver aqui, ela é uma armadura indestrutível com, acho que vários outros atributos, porque ela é mítico. Só que ela tem muitas proteções boas. Só que o meu resto, tipo, de armadura não tá dando certo. Eu acho que eu tenho que mexer muito mais com esse mod que deixa esses itenzinhos laranja, que deixa os itens místicos. Porque daí eu vou conseguir transformar todos os meus itenzinhos em quebráveis e aí eu vou conseguir sempre equipamentos muito bons com proteções incríveis. Tá, agora eu quero dar uma olhada no meu espelho mágico que eu coletei, porque ele tá falando que ele vai me teleportar pra última coordenada salva. No caso, a última cama que eu deitei. Será que ele vai me teleportar pra casa ou eu nem tenho em outra cama no caminho? Tá, vamos testar essa relíquia em 3, 2, 1. Cliquei. Caraca, que da hora, mano. Então agora eu tenho um teleportador direto pra minha casa. Hoje eu vou pegar essa armadura que tá horrível e transformar ela numa armadura de dragão. Então sim, hoje nós vamos estar enfrentando dragões. Eu acho que eu tô mais que pronto porque minhas proteções estão muito boas, principalmente na calça e no capacete também. Não, meu capacete não tá muito não. Mas em praticamente tudo tá muito bom. Esses encantamentos de proteção são fáceis de conseguir, então facilmente eu posso colocar proteção 5 nessas armaduras de dragão também e tornar elas cada vez mais fortes. Ajuda bastante o fato de eu ter agora uma carne infinita aqui, então eu tenho alimento infinito pra sempre. Eu acho que na verdade a única coisa que eu tenho que me preocupar é com essa espada. Ela ainda dá 17 dano e eu posso bater mais forte porque eu dei upgrade nesses atributos aqui. Inclusive eu tenho que colocar mais um aqui. Pronto, acho que eu vou bater um pouco mais forte agora. Bom, primeiro eu tenho que completar todas as quests que ficou faltando do episódio passado. Eu consegui esse Shellhorn aqui, que é tipo um chifre de cabra, então eu posso escolher alguma recompensa? Tá, eu vou escolher... Com medo eu já tenho. Bom, vai mais XP mesmo. E olha o tanto de outras quests que eu completei tudo isso só por estar naquele labirinto de gelo. E tem mais pra eu completar. Tá, mano, tem muita mochilinha pra me abrir. Deixa eu ver o que que vem aqui de bom. Meu Deus, dropou até item no chão. Vem uma maçã verde, cara. Meu Deus. Bom, no geral eu acho que só veio lixo. Tem também essa outra quest pra me fazer que é tipo uma sopa de tudo isso que eu encontrei. Só que eu vou precisar de batata. Por minha sorte, eu tô perto de uma vila, então deve ter batata aqui por perto. Tá, eu acho que eu não tô encontrando nenhuma plantação. Cadê? É sério que eu encontrei justo a única vila do universo inteiro que não tem plantação. Cês vivem do que, galera? Cês importam comida de outras vilas? Tá, eu tô torcendo pra que nesses baús aqui dessas casas tenha pelo menos uma batata, mano. Se tiver uma, já tá bom. Porque eu tô ligado que os baús dessas vilas são os baús normais do Minecraft. Geralmente não vem tantos itens de mod, então talvez tenha a chance de eu dar sorte. E vim batata boa, achei. E tá, pelo que parece, eu tenho tudo aqui pra fazer essa refeição esquisita aqui. Bom, tem uma quest completa. Nossa, e ela me dá força, respiração aquática. Caraca, muito boa, na verdade. Se eu conseguisse farmar um pouco mais todos os elementos que estão lá nesse bioma de gelo, ia ser interessante. Porque basicamente é uma poção de força por dois minutos e ainda tudo que o oceano tem pra oferecer também. Tá, e tem essa outra aqui. Ela é bem mais bolada e tem muitos outros efeitos. Essa tá só um pouquinho mais difícil, eu vou precisar de um monte de coisa. Tá, lembrando também que eu encontrei várias outras relíquias. Tipo isso aqui, que é muito bom, que eu tô usando até agora. E nossa, vai me dar muita recompensa. Inclusive tem outras recompensas pra me pegar, como do olho do fim, dos bosses que eu enfrentei lá. E agora eu vou fazer um teste. Deixa eu ver se tem espaço no meu inventário. Eu quero tentar pegar todas as recompensas de uma vez só. Então dá pra me pegar aqui e escolher isso aqui? Não sei. Tá, vou fechar. Eu acho que eu peguei todas. Ah não, eu pego todas só de um lugar só, tá bom. É, eu acho que essa função não funcionou muito. Eu tenho que pegar uma de cada vez. Bom, episódio passado eu consegui o olho gelado. E também vários outros episódios atrás eu fui conseguindo outros olhos. E eu quero tentar pelo menos um episódio de cada vez conseguir um olho. E o meu foco hoje é fazer o olho da bruxa. Que no caso dá pra craftar ele. Tem um outro aqui também que é semelhante. É Andy Crystal. Tá, eu tenho dois desses cristais. Se eu conseguir mais dois também dá pra fazer esse. Pra fazer o olho de bruxa, eu preciso de literalmente uma pupila de bruxa. E assim, eu tenho que matar uma bruxa pra isso. Só que aí, explorando a minha humilde residência, que é o whole bay de alguém. Eu descobri que tem um lugar aqui nessa casa. Acho que é no andar de cima. Que é tipo uma biblioteca esquisita. Tipo, sessão proibida da biblioteca. E aqui dentro, tem um spawner. Exatamente de bruxa. Então, se eu tirar a iluminação, não parece que tá tão legal assim pra spawnar as coisas. Dá pra mim tirar um pouco da iluminação daqui. E ver se vai começar a spawnar bruxa de verdade, né? Tá, vamos começar a tirar um espacinho daqui. Essa aqui em cima vai ser a minha farm de bruxa. Pelo menos até conseguir um dos olhos do fim. Opa, já spawnou a primeira. Vamos ver se funciona. Eita, já consegui. Caraca, que rápido. Então, beleza. O primeiro olho do fim do episódio, eu acho que tá feito. Tá aí, olho de bruxa. E veio mais 10 XP. Cara, eu tô com 86 níveis, mano. Quando eu fizer essa armadura nova de dragão, vai ser muito bom agora. Porque aí eu vou poder encantar infinitamente, basicamente. Bom, nessas quests aqui, ficou faltando fazer uma coisa que eu tava com muito medo de fazer. Que é enfrentar o monstro que spawna desse chifre de... Não sei. Shell? Horn? É chifre de concha? Não sei dizer direito. Eu tenho uma dessas maçãs encantadas. Eu vou levar uma delas. E agora é só eu ir lá pra Vila do Gelo. Porque eu preciso estar nesse bioma de gelo pra spawnar essa criatura. É o Capitão Cornélia. Eu acho que é esse o nome dele. Dizem que ele é um boss muito forte. Então eu já tô aqui. E ele tem que ser spawnado na água? Alguma coisa assim. Tá? Meu Deus, que isso? Tá bom, calma, calma, calma. Eu não comei a maçã. Deixa eu ver. Pera, por que a minha maçã deu efeito infinito em mim? Eu não gastei ela? Tá, vamos fazer o seguinte. Flecha. Não funciona. É só na espada. Calma, meu Deus, mano. Não, ela não é tão difícil. Meu Deus do céu, que susto. Tá, tem tridente aqui, cara. Eu quero tridente. E começou a nevar do nada. Nossa, ela recupera a vida muito rápido. Tá bom. Cadê ela? Ela me joga pra cima. Isso não vale. Tá, eu vou beber a sopa do mar aqui. Que? Mano, ela tá me jogando muito pro alto. Calma. Falta pouco, falta pouco. Não, eu não posso desistir disso. É muito forte. Matei. Boa. Caraca, véi. Que difícil. Pera, deixa eu matar esses zumbis aqui. Será que ela morreu mesmo? Tá, não parecia tão difícil, mas é. E começou a nevar do nada. Cara, esses bichos aqui que ela spawnou. Meu Deus. Tá, eu acho que eu tava um pouco preocupado à toa. Porque ela não é tão forte assim. Só deu um pouquinho de trabalho. Vou dizer que eu fiquei com um pouco de medo sim, tá? Deixa eu entrar dentro desse lugar aqui e ver o que ela me deu. Tá, aparentemente eu tenho esse capacete e tem uns lugares aqui de respirador e um monte de itens aleatórios. Juntamente com essa chave que eu acho que é pra abrir um baú. Tá, eu não vi nenhum baú congelado. Mano, olha esses barulhos que ela tá fazendo ainda. Bom, eu vou aproveitar na verdade que eu tô aqui e ver se eu consigo encontrar uma desses baús que tá nesse lugar. Cara, eu acho que essa baleia não tava bem não, mano. Mas tá, eu tô vendo que quando tem esses lugares aqui, eu tô chegando perto do local. Tá, beleza. Eu acho que eu achei, é aqui mesmo. A minha sorte que eu tô bastante forte de novo. Bom, aqui é tipo uma mina abandonada, não sei. É tipo uma dungeon dos pillagers. Acho que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, na real. Porque eu tô forte, mas a minha proteção não é a das melhores. Tá, eu sei que eu tô farmando muita esmeralda só de tá aqui. Ah, tem um potinho de fada aqui. Isso aqui é do quê, mano? Eu posso libertar essa fada? Ela vai me conceder... 20 milhões de desejos? A minha sorte é que a maioria desses pillagers aqui, eles nem tem arma. Eles tão segurando umas coisas aleatórias. Tipo um pão, tá ligado? Um pão, outro camarada ali tava segurando esmeralda. Os caras aqui é muito ganancioso. Tá, tem uma passagem secreta aqui no gelo. Tem TNT aqui, eu tenho que tomar cuidado. E aqui tá o baú congelado. Vamos ver se isso aqui é uma armadilha ou não. Mano, ok. Gostei. Muita coisa. E mais uma relíquia pra mim, eu acho. Isso aqui é uma relíquia, né? Não, pior é que não. Então tá, eu acabei de ganhar esse item daqui e eu coloco na mesa de encantamento e eu sumo num novo chefe. Ah, gostei, gostei. Então eu tenho que fazer uma mesa de encantamento agora. Ainda bem que explorar isso aqui tá sendo muito bom, porque eu não tô tendo que minerar nada. Que bonitinho, tem um globo aqui, mano. Bom, pra minha sorte agora eu tenho esse espelho que pode me levar de volta pra minha casa. Então eu vou guardar todos esses itens aqui primeiro e enfrentar a Ilda. Isso aqui era só pra ser um vídeo onde eu ia matar dragão, cara. Acabou que tem muito mais coisa pra me fazer. Bom, tá aí mais uma enchante em table, ok. E até faz parte da minha próxima quest. No caso, vamos lá, eu tenho que sumonar ela. Eu vou de novo pro Bioma do Gelo? Porque eu não tô muito afim de destruir minha vila agora não, né? Vou deixar esse trabalho pra depois. Tomara que isso aqui não seja um chefe ultra forte. Tá, uma mesa de encantamento e... Eita. Tá, aparentemente essa camarada aqui, ela tá me dando várias quests pra fazer. Quests que parecem ser muito chatas. Então eu vou fazer isso depois porque eu preciso matar dragão. Foi mal aí, ô Ilda. Mas 10 níveis XP eu tô quase chegando no nível 100. Antes de enfrentar o dragão, eu tenho dois bosses do Apoteoses pra sumonar e ver se eu consigo derrotar eles. Porque eles podem dropar armaduras boas. Então lá vai um. Esse cara aqui é um esqueleto. Ele pode literalmente me matar em um hit. Se ele dropar uma armadura boa é excelente. Calma, beleza. Dropou várias partes as quais eu não preciso. Pera, o capacete eu preciso sim. E eu acho que é melhor que o meu capacete que eu tô agora. Que é um de diamante, mas esse aqui tem proteção 7. E o segundo boss vai spawnar outro... Tá, outro esqueleto vai ser de boa. Eu preciso de uma bota, mas a bota dele não parece ser tão boa assim não. Então eu acho que eu vou dispensar tudo desse cara aqui. É, como eu pensei, muito ruim. Então tá, vou seguir pra essa direção até encontrar um dragão pra enfrentar. Tá, encontrei o dragão. Galera, olha só. Caraca, velho. Foi rápido, mas não era o dragão do jeito que eu queria, né? Ok. Na verdade, eu vou até pegar muito osso dele porque eu preciso de osso de dragão. Inclusive é uma quest legal. Eu não sabia que era uma quest. Ó, eu tô indo pra um lado onde tem esse bioma aqui de acássia. E esses biomas de acássia geralmente tem dragão de raio. Que é muito bom porque eu acho que dragão de raio tem uma das armaduras mais bonitas que eu posso encontrar. Tá, eu quero fazer um treino contra um dragão. Isso aqui é parecido com um dragão, só que ele é da água. E eu quero ver se eu consigo pelo menos enfrentar ele decentemente. E como eu gosto, mais uma quest completa. Legal que ele me dropa alguns tipos de escamas também. Que são tão poderosas quanto as armaduras de dragão. Caso ele me dropou só uma. Que pobreza. Mas eu tô chegando perto do oceano porque eu não tô tendo muito resultado em encontrar dragão. É muito difícil. Até agora todos os ninhos de dragão que eu encontrei estavam praticamente vazios. Talvez aquele fóssil de dragão gigante me dê sorte ali. Eu acho que eu tô vendo. Tá, é um ninho de dragão. E tem um dragão aqui. É, ok. O dragão acho que tá dormindo. Eu vou tentar acordar ele normal. Meu Deus. Tá, vou acordar ele da melhor maneira possível. Tá, agora basta saber se eu vou conseguir enfrentar esse dragão. Tá, eu vou dar uma quebra, né? Esse dragão era pequenininho. Não oferecia tanto perigo assim, vai. Tá bom, mais um dragão pra mim, finalmente. Bom, então eu acho que eu completei quests com dragões agora. Então... Eu tenho que achar mais, talvez, pra fazer uma armadura de dragão. Até porque esse dragão é tão pequeno que me deu só duas escamas. Se todo dragão que eu encontrar me der tão pouco item assim, eu vou demorar muito pra conseguir tudo que eu quero. Ainda mais nesse universo aqui que eu tô cheio de oceano em volta de mim. Bom, bioma de gelo e eu tô indo enfrentar o pior dragão de todos. O dragão de gelo. Eu acho que ele é o pior de todos porque simplesmente ele te congela no lugar e você não consegue escapar. Caso eu esteja morrendo, eu tenho esse espelho mágico que tá sendo a minha salvação durante esses últimos tempos. Como tá de noite, o dragão acho que não vai me atacar agora. Só se talvez eu fizer barulho aqui. Ai, eu tô fazendo barulho já enfrentando um zumbi aqui. Tá, o dragão de gelo tá aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo surpreender ele. Meu Deus, tem um ultra chefe ali. Meu Deus, que é isso? Calma, eu preciso muito daquele chefe com armadura de diamante. Não, cara. Por que você fez isso? Bom, parece que tem um esqueleto protegendo o dragão de gelo ali. Eu não tô conseguindo chegar perto. Tá, o dragão de gelo tá aqui. Não, 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 não. Me acerta não, cara. Pelo amor de Deus. Tá, primeiro eu tenho que matar esse esqueleto que ele tem um arco com, sei lá, repulsão 10 milhões aqui. O dragão vai acordar agorinha. Eu tô ferrado se esse creeper explodir ali do lado. Cara, sobreviver é difícil, viu? Tá, o dragão acordou. O dragão acordou. Esqueça, esqueça, esqueça. Creeper, me ajuda aí, cara. Ai, caraca, tá bom, beleza. Eu vou colocar esse arco com força, porque eu acho que ele é mais poderoso que a minha espada. Matei, boa. Caraca, velho, esse arco é muito bom. Legal, tem spin de gelo agora, mano, que doido. Olha isso. Gostei pra caramba. Caraca, que da hora. Tá, mais um dragão. Será que dessa vez ele vai vir com bastante escama? Caraca, isso aqui veio muita, muita escama boa. 21 dá basicamente pra gente fazer uma armadura quase que completa. Só vai ficar faltando eu matar mais um dragão da mesma raça. O que é um problema, porque eu quase não encontro dragão nesse mundo. Mas eu acho que por enquanto dá pra gente voltar pra nossa casa, guardar nossos itens. Por enquanto, eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. Essa daqui é uma das armaduras mais fortes que eu posso fazer no começo. Tendo 9 de proteção de peitoral, enquanto o meu peitoral tem 6. Se eu transferir todos os atributos ultra maneiros desse peitoral pra cá, vai ser incrível. E pra transferir esses atributos, eu vou ter que mexer com apoteosas. Não tem nada de errado com o meu rosto. Hoje é o grande dia que a gente vai tentar ir pro DEM. A gente precisa coletar 12 olhos do fim diferentes pra conseguir abrir o portal. No caso, tem alguns olhos que dá pra craftar e outros olhos que eu simplesmente vou ter que encontrar. Eu já tenho 4 desses olhos já feitos e guardados. Falta o resto. E pra isso, a gente vai ter que viajar entre dimensões, tipo o Nether. Encontrar outras estruturas e também enfrentar o Wither. Bom, no último episódio, eu tentei fazer uma armadura melhor pra mim. E agora eu tô com essa armadura de dragão aqui. Ela é um pouquinho melhor mesmo. A durabilidade é melhor, a proteção também. Só que tá faltando encantamento. E eu tô aqui com 121 de XP. Então eu acho que dá pra encantar bem essa belezinha aqui. Eu tenho muitos livros de encantamento pra usar também. E também dá pra mim enfrentar os outros bosses com essa maçã dourada encantada. Mas, por exemplo, eu tenho esse livro de eficiência 7 aqui. Que eu vou colocar na minha pá. Juntamente com um livro de memendo que eu tenho aqui também. Mas por que eu vou colocar na minha pá? É que é o seguinte, essa minha pá, ela tem uma peculiaridade que ela funciona como todas as ferramentas. Então eu posso quebrar madeira, pedra, grama, até com ela que ela quebra normalmente e muito rápido. Então se talvez eu colocar uma eficiência 7 nela, ela fica ultra rápida. Ah, tá aí, agora tá com eficiência 7 e basicamente tá quebrando tudo instantâneo. Meu Deus. Essa pá, ela veio com esse atributo de quebrar todas as outras coisas e outros blocos de outras ferramentas. E ela também tem um atributo muito legal. Que se chama mineração em veia. Então eu posso pegar isso aqui, apertar um botão específico e, meu Deus, quebra tudo em volta. Tá? Isso aqui vai ser útil pra gente minerar, sim. E como tem remendo, eu tô esperando que ela recupere. Verdade, ela recupera, boa. Mas, na verdade, tem outro item que eu queria fazer. E isso aqui vai me ajudar muito, tendo uma picareta de mineração tão eficiente. Eu já consegui essa quest que é pra minerar XP petrificado. Mas com o XP petrificado e esse minério aqui todo esquisito, dá pra eu fazer esse item. O Eterno Estela. Se eu colocar ele na minha picareta, espada ou enfim, ela fica literalmente infinita. Eu não preciso me preocupar com remendo, XP ou nada do tipo. E como eu tô com uma ferramenta muito boa, eu acho que vale a pena gastar ela pra isso. Porque eu acho que eu não preciso mudar de nada. Porque eu tenho basicamente uma ferramenta que vale por todas e é muito rápido. Tá, eu tô completando mais umas quests também de questão do inventário. Eu acabei de completar uma outra aqui. Que eu preciso conectar ela nesse negócio. E aí eu consigo usar o controlinho. E o controlinho, eu acho que ele tem uma distância legal. Talvez seja infinita, não sei. Tá, eu posso abrir o meu inventário. Ou seja, minha sala de baús a dessa distância ainda. Cara, então é muito longe. Se por acaso isso aqui funcionar de outras dimensões, vai ser perfeito. Porque daí agora basicamente tem uma mochila infinita. Tá, mas vocês estão vendo que eu tô meio que sofrendo com dano aqui. Isso porque eu não tô com a minha armadura encantada. Então tá na hora de arrumar minhas armaduras logo também. Minhas armaduras não tão encantadas porque eu acabei de fazer essas, que nem eu falei. E eu já tenho uns encantamentos separados que eu quero retirar deles. Mas o que eu quero tirar principalmente é essas proteções incríveis aqui. E pra tirar essas proteções incríveis, eu tenho que pegar esses livros aqui. Esses livros azulzinhos do mod Apoteoses. Com isso eu posso pegar uma dessas armaduras, colocar na bigorna e ver alguma coisa pra tirar o encantamento dela. Será que ela é na bigorna? Eu não tô lembrado agora. Achei! É isso mesmo. Tá, então basicamente esse livro aqui vai estar encantado com proteção do fogo, proteção 5 e remendo. O que é ótimo porque vai gastar o peitoral, mas eu posso colocar num outro peitoral. Mesma coisa com isso aqui, que agora vai ter espinho 5. E meu XP só tá indo embora, cara. Meu Deus. Tá, isso aqui é um problema porque ele tem proteção 7. Beleza, eu quero essa proteção 7. Mas tá vindo sua proteção contra o fogo 8. Então talvez eu tenha que tirar o encantamento de outra coisa primeiro. Tipo, aqui a calça que me deu proteção 4. E ver se a proteção 7 agora vai. Não, ainda não. Será que é infinito? Calma, vem o inquebrável. E agora... Caraca, velho. Nunca vai parar de vir isso. Tá, pra resolver isso eu tenho um outro procedimento. Essa calça tem um atributo de inquebrável. Agora, se eu misturar um desses livros aqui, que são os livros míticos com alguma calça ou ferramenta que é mítica. Ela vai pegar esse atributo. Que no caso tem o atributo de inquebrável, vida, mais... E ele não pegou o atributo que eu queria, na real. Eu queria um outro atributo chamado inquebrável. E ele pegou o negócio de vida. Mas ok, talvez seja bom. Eu vou aproveitar quando eu tiver mais experiência e tirar essa afiação 7 também desse machado. Já que eu não vou mais usar machado mesmo, então tá ótimo pra mim. Cara, é incrível que eu tinha cento e poucos de XP. Só desse negócio de desencantar itens já acabou com tudo. Mas na real eu tenho uma ideia. Certo, bonito não tá, mas tá funcionando muito bem. Tão bem que eu já encantei todas as ferramentas que eu queria. Tá, aqui em cima eu coloquei aquele spawner muito antigo que eu tinha de husk. E tava lá naquela pirâmide. E aí eu fiz o sistema de liga e desliga pra ele. E ele tá muito rápido. Porque dá pra colocar tipo um açúcar nele. Junto com o próprio relógio do Mine. Aquele relógio de ouro. E ele fica muito mais rápido. Assim fazendo spawnar esse tanto de mob. Só que esse spawner tem um problema. Tá beleza, eu consigo um monte de XP aqui e tal. Tem vários itens também, olha. Os meus baús estão lotados e cheios de loot. Mas o problema tá ali, cara. Eu preciso mudar esse spawner pra alguma variação dele que não spawne mutante. E o husk, que é o mob que eu tenho, spawna esses mutantes gigantes. Spawna três de uma vez agora. E isso atrapalha. E eu tava pensando, eu tava pesquisando também. E eu vi que o husk, ele dropa tipo um cinco de XP. É a quantidade de XP mesmo. Só que tem mobs que dropam mais. E então a gente já vai pro Nether por causa disso. Tem dois itens do The End que eu preciso no Nether. É esse End Crystal, que eu consigo encontrar esses cristalzinhos nos bastiões. E também nos bastiões eu consigo encontrar o Piglin Brute, que dropa 20 de XP ao invés de cinco. E ele não tem a variação dele mutante. Então não vai ficar atrapalhando a minha farm. E é por isso que eu posso pegar esse livro de capturação set. Que faz com que cada vez que eu bata num mob, mata um mob, ele tenha a chance de dropar o ovo. E o ovo dele eu vou usar no Spawner. Então eu vou ter que basicamente ficar matando vários Piglins Brutes por aí. Até conseguir o ovo dele pra colocar ali e substituir esses husks gigantes aqui. Pra vocês terem uma noção, olha todos os mobs zumbis aqui. Eu não posso usar Wither, não posso usar nem Blaze, nem zumbi, nem nada do tipo. Porque todos eles vão ser spawnados. Mas o Piglin Brute é a melhor escolha que a gente tem agora. Tá, será que esse cristal já é o que eu tô precisando? Tá, não é não. Eu vou precisar encontrar agora então um Bastião. Tá, e eu tô até fazendo o teste, meu controle não funciona entre dimensões. Então isso aqui vai ser um problema, não posso pegar meus itens. Tá bom, se eu não me engano, eu acho que eu spawnei perto desse lugar da última vez que eu vim pro Nether. Então significa que deve ter sim um Bastião aqui por perto. Opa, eu tô lembrado desse lugar. Esse aqui, na verdade, é tipo uma fortaleza. Deixa eu dar uma olhada. Tá, eu não tenho certeza se esse é o último lugar que eu tava mesmo ou não. Mas esse build é bem familiar. Eu ainda tenho que explorar mais o Nether, porque eu sei que tem muitas coisas legais aqui pra explorar também. Olha, isso aqui não é um Bastião, mas parece um Templo do Deserto, só que no Nether. Tá, deve ter alguma coisa aqui. Eu quero ver os lootings aqui, porque talvez tem o olho que eu tô procurando já. Mas esse aqui é um baú armadilha que eu tô vendo. Então deixa eu ver se tem... Opa, tem que ter aqui sim. Cara, acabei de encontrar o olho do Nether. Mais um pra coleção. Dois itens aqui com inquebrável quatro, e que também são muito bons de levar. E deixa eu ver, será que tem mais alguns outros baús aqui, talvez? É, eu tô achando que tá muito diferente, eu acho que não. Tá, mas ainda bem que eu vim parar aqui, porque eu nem lembrava que eu precisava desse outro olho aqui também. Agora então eu tenho que encontrar um Bastião. Tá, eu acabei de encontrar aqui o Bastião, beleza. Só que os pigles não tão nada legais comigo. Da última vez foi um pouco mais fácil, porque eu tava com uma espécie de anel. E esse anel parecia tipo um coisa de ouro que eles usavam. Então eles eram meio amigos meus. Só que agora eu não tô mais com esse anel, porque a minha relíquia quebrou. Tá, eu vou ter que invadir esse Bastião de algum jeito. Nossa, pior que ele tá muito alto. Tá, é o jeito, eu vou ter que fazer assim mesmo. Ah, essa aqui tem uma outra torre também aqui, que parece uma torre de Pillager, mas é uma torre de Piglin. Tá, eu vou aproveitar, porque eu não sei se o jogo considera isso como torre de Piglin. Ou se é uma estrutura diferente. Mas eu sei que em torre de Pillager tem um olho pra me encontrar. Tá, nenhum sinal do olho que eu preciso. Só uns encantamentos aleatórios nesses itens. Tá bom, eu acabei de conseguir um Mob Spawner de Piglin Brute. Isso é perfeito, porque daí eu já posso ir pra outra direção agora, porque eu não preciso mais do Bastion. Agora eu preciso de uma fortaleza, encontrar o resto das coisas e, principalmente, encontrar a cabeça de esqueleto. Porque o próximo olho que eu preciso encontrar aqui no Nether é um olho sobre o Wither. Tá, eu tô procurando o Wither e aqui é perfeito, porque eu já tenho o Soul Sand, a Areia das Almas. E esse lugar aqui, eu tô ligado que ele é alguma coisa com o Wither também. Então eu acho que spawna o Wither aqui. Isso aqui é tipo o Bastion dos Wither. Só falta saber se eu vou conseguir dropar todas as cabeças que eu preciso. Tá, tem uns Wither que parece que são diferenciados aqui, eles são mais longos. Eu não sei se tem o Wither normal do Minecraft aqui. Tá, tem sim, só que eu preciso muito matar eles e ver se eles dropam a cabeça. Tá, eu acabei de encontrar uma sala com um looting estranho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tacar essa pérola ali em cima. E será que tem algum baú aqui ou é só ouro? Tô achando que é só ouro. Nossa, velho, que porcaria, velho. Eu queria, sei lá, algum tesouro legal, porque isso aqui é muito da hora. É uma dungeon toda baseada no Wither e parece ter um formato esquisito aqui. Eu não sei dizer, mas isso aqui parece muito um formato de um Wither esqueleto de costas. Pelo menos naquela direção. Ó, uma das cabeças do Wither tá ali. Significa que a maior tá ali. Será que na cabeça de Wither maior eu vou conseguir encontrar alguma coisa? Tá, eu consegui dropar até um ovo de Wither. Libertei os piglins aqui, eles tão felizão. Tá, mas se eu conseguir um ovo de Wither, significa que talvez se eu conseguir um spawner também, seja interessante. Eita, eu consegui uma cabeça aqui andando do nada? Tá bom, eu vou libertando esses piglins presos aqui. Enquanto isso eu vou tentar caçar um spawner pra catar mais cabeça. Tá, já tenho tudo aqui basicamente pra montar o Wither. E ele vai ser o nosso segundo olho do fim do dia. Eu achei uma área aqui interessante. Tomara que não dê muito trabalho pra inventar ele. Tá, eu vou aproveitar que eu tenho esse arco que é muito forte, com força 8. E vamos ver quantos hits vai durar ele. Tá, vai ser fácil. E eu tô ligado que a minha proteção tá muito boa, então eu não vou morrer facilmente pro Wither, né? Tá, agora é só com a espada. E... Bom demais! Já consegui duas quests. A quest de derrotar o Wither. E a quest de conseguir o olho do Wither também. Bom, com isso eu não tenho mais nada pra fazer aqui no Nether. Vamos voltar pra casa. Eu tenho que assar esses cristalzinhos que eu encontrei lá, se eu não me engano. Ou quebrar eles, eu não sei. Eu acho que eu tenho que quebrar eles com uma outra picareta. Será que vai quebrar esses cristais? Certo, quebrou. E aí já vai dar pra eu fazer o outro olho do fim que eu preciso. Agora eu consigo fazer mais um olho que é craftável. E agora só faltam um, dois, três, quatro, cinco olhos do fim. O próximo eu posso encontrar nas minas abandonadas. E ainda bem que eu melhorei as minhas ferramentas. Porque agora eu posso achar uma mina abandonada muito mais fácil. Simplesmente cavando pra baixo. Calma, agora eu tenho que fazer um teste, na real, se isso aqui vai funcionar com outro mob. Que é o Piglin Brute. Calma, eu vou fazer uma manutenção aqui. Tá, beleza. Tá funcionando com o Piglin Brute. O mob mais difícil e que dropa mais XP no Minecraft. Tá, eu meio que tenho que matar eles muito rápido antes que eles virem, tipo, Piglins normais. Então quanto mais eles vão spawnando aqui, eu tenho que já ir matando eles logo pra dropar muito XP. Mas vocês estão vendo que tá subindo muito rápido a minha bainha. Então meu próximo olho foi encontrar o olho perdido. Que você consegue encontrar ele nas minas abandonadas. Tá, andar nessas cavernas tá sendo muito chato. Porque toda hora tem um monte de coisa, parede. E eu não consigo encontrar o olho que eu quero. Seria um pouquinho mais fácil encontrar se uma mina abandonada normal do Minecraft. Cara, olha onde isso aqui foi parar, meu Deus. Ih, achei, mano. O olho perdido. Depois do olho perdido, eu tentei encontrar o olho do vampiro. O único jeito de encontrar ele é nas pirâmides da selva. Mas eu acabei encontrando ele num lugar meio inusitado. Cara, isso aqui é um templo da floresta, só que não tá na floresta. Calma, então isso é bom porque pelo menos eu vou conseguir o item que eu quero, talvez. Espero que eu esteja aqui. Opa, boa. Tá aqui, o próximo olho. E daí eu fui pra um posto pillager, porque o próximo olho era o olho corrupto. Pá, tem um pillager, significa que mais pra frente... Aqui tá, o posto pillager. Tá, e tem um monte ali. Eles tão tacando coisas com bestas, com fogo de artifício. Desde quando eles aprenderam isso? Tá, eu tenho que invadir esse lugar aqui. Tá fácil de invadir até, bem perto. E aqui tá, o olho da corrupção. O olho corrupto, sei lá. Minha próxima tarefa era encontrar um templo do oceano. Porque eu deveria matar o guardião e arrancar o olho dele. Tá, eu já tô com essa lerdeza de mineração aqui. Será que eu consigo quebrar os blocos? Não, eu não consigo. Tá, ia ser interessante se eu conseguisse respirar embaixo da água, mas eu também não posso. Tá, acabei descobrindo uma tretinha pra recuperar a respiração. A minha pá, ela tem uma habilidade de criar tochas do nada. Então, isso fez com que agora eu conseguisse tocha infinita. Pra mim, pelo menos, conseguir tentar quebrar alguma coisa aqui. No caso, eu vou ter que entrar pela entrada mesmo do templo. Porque não tem condições de eu entrar pra qualquer outro lugar. Calma, vem cá, porque isso aqui é uma quest. Matei. Tá, tô aqui dentro. Tomando dano infinito, mas ainda bem que eu tenho uma proteção muito boa. Tá na hora de pegar a respiração pela tretinha aqui. Eu tinha esquecido dessa parada, mano. Eu devia ter trazido uma porta, sei lá, era mais útil. Tá, eu só sei que eu tenho que encontrar um guardian rápido aqui, pelo menos. Tá ali. E o pior de tudo é que ele é tipo um boss. Ele tem mais habilidades que os guardians normais. Tá, vou encher aqui minha vida. Torcer pra não morrer. Olha isso. Pelo menos ele ainda é nível 1. Então ele não é tão forte assim. Calma, mais um pouco. Dropou? Opa, dropou sim. Tá, perfeito, mano. Ele tava só dropado no chão. Tá, então falta só mais um. E o último dos meus olhos era derrotar evokers. O único jeito que eu consegui eles de uma maneira muito fácil era encontrando a mansão das florestas de carvalho escuro. Cara, esse templo tá um pouquinho longe. E eu não imaginava que essas florestas vão ficar mais bonitas agora. Bom, evokers. Os invocadores que eu precisei encontrar. E tomara que eles dropem de uma vez. Tá, aqui pra frente eu preciso achar uma sala dos invocadores. Achei. Boa. Matei e já veio. Perfeito. Agora eu posso voltar pra casa. E eu tenho basicamente todos os olhos do fim. Com tudo isso agora eu tenho os 12 olhos do fim diferentes. E com esses 12 olhos do fim eu posso primeiramente ganhar todas as quests que eu já tenho aqui. E são muitas coisas que eu posso ganhar. E segundamente agora eu posso atacar esse olho do fim. E segundamente eu posso atacar qualquer um desses olhos do fim pra alguma direção. E ele vai me levar pro lugar certo. Tá, então é pra lá. O fim tá me esperando a muitos blocos de distância pra frente. Opa. Calma. Eu acho que eu achei. Eu reconheço esse lugar de algum lugar, mano. De alguma dimensão aí. Mas tá, esse aqui é o portal do fim então. Então cada olho que eu colocar aqui eu não posso colocar outro repetido. Basicamente eu tenho que colocar e usar os 12 olhos diferentes que eu tenho aqui. Então tem aqui o olho perdido, o olho do Iter, o olho mágico, o olho antigo, o olho do cristal do fim, o olho do guardian, o olho negro, o olho da bruxa, o olho do nether e o olho de gelo. Então agora eu posso entrar e vamos enfrentar o ender dragon. Cara, eu tenho que ir rápido aqui agora. Meu Deus, mano. Eu tô aqui no The End. E eu não sei o que que tem de novo desse The End. Tá, eu tô com muito medo do dragão chegar aqui e acabar comigo. Meu Deus, eu tô ouvindo alguma coisa. Calma. Tá, tem enderman. Tá, e o dragão parece que tá um pouco longe. Eu tenho que sair daqui logo. Cara, olha que lugar que eu fui spawnar, né? Tipo, a ilha tá muito longe e eu vim parar ali. Ainda bem que eu tinha uns blocos no inventário, mas cara... Meu Deus. Ah, o que é isso? Cara, o dragão me viu daqui. Onde que esse dragão tá? O dragão tá tirando em mim. Mano, o dragão invisível tá tirando em mim, gente. Meu Deus. Calma. Tá, eu vou fazer a estratégia da escadinha aqui agora. Porque eu acho que é melhor, porque a gente vai mais rápido e eu acho que ele não vai acertar a gente de novo. Tá, o meu objetivo é matar esse dragão logo, chegar ali no meio, e eu vou formar umas pérolas do fim. E agora vai ser perfeito, porque... Assim, como eu tô no The End, tem elytra, né? Então eu tô com a esperança de conseguir o mais rápido possível uma elytra aqui. Calma, calma. Eu tô ouvindo o barulho dele no meu cangote, mano. Meu Deus do céu. Tá, tô aqui. Tá, deixa eu ver. Vamos montar a famosa farmzinha de endermens aqui, mano. Tá, que dá pra mim... Meu Deus, velho, o endermen tá aqui. Tá, eu quero pelo menos ter algumas pérolas e... Caraca. Eu nem sabia que eu tava com tanta pérola assim. Onde está o dragão? Eu tô vendo ele atirando em mim, mas até agora... Achei. Tá ali. Beleza. Bom, tem várias torres que são bem mais bonitas que as torres do Minecraft normal. Mas eu não consigo acertar elas, parece. Vai, acerta, meu. Aí. A minha sorte é que o meu arco é muito bom e eu ainda quero testar esse arco com força 8 nesse dragão. Bom, acabei de testar aqui também. Esse bafo do dragão quase não me dá dano, então a minha armadura tá boa. Beleza. Então agora é só quebrar esses cristais. Bom, o dragão acho que já não tem mais nenhum cristal pra se recuperar. Tá na hora de atacar ele com o meu arco. Caraca, velho, esses endermens são muito chatos. Cara, eu tenho que tomar cuidado com esses endermens aqui que eles têm umas forças esquisitas. Eles são amarelados. Se esses bichos me batem... Que é isso? Calma, 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 calma. Eu acho que eu sei o que que é isso. Isso aqui é um enderman mutante. E esse cara tá me deixando, sei lá, na ponta da ilha, não sei. Calma, calma. Cadê esse enderman mutante? Tá aqui. Mas eu não imaginava que o enderman mutante ia estar aqui no The End. Caraca, eu tô ficando com enjoo, meu Deus, mano. O dragão, eu não tirei um de dano dele ainda. O dragão tá morrendo. O quê? O que que tá acontecendo? Vai pra lá. O que que aconteceu ali, velho? O dragão morreu? O dragão não. O enderman? Acho que sim. Ah, ele não dropou nada. Só me deu trabalho. Eu queria lembrar pra todos vocês que eu tô com, assim, força 8 no meu arco. E mesmo assim, não tá sendo suficiente. Imagina se eu tivesse vindo aqui, sei lá. Que filha da mãe, cara. Boa, matei dessa vez. Não foi qualquer coisa. Eu quero chegar aqui perto porque eu acho que tem algum item que esse enderman grandão dropa, mas eu acho que não. Ah, e essa é a última flechada no dragão. Caraca, mano. Mano, finalmente. Cara, eu não sei, mano. Eu tô... Caraca, que da hora, velho. Eu tô todo doidão. Mano, eu vou ganhar muito XP agora, mas, meu Deus, como que eu enfrentaria esse dragão normalmente? Gente, eu tô com força 8. Eu tô com uma espada boa. Eu tô com uma ferramenta boa aqui. Uma armadura boa. Como que eu enfrentaria esse dragão antes? Tá, tem aqui uns cristais. Eu não sei pra que que eles são. E tem aqui o nosso ovo do fim, que vai parar pra algum lugar e eu tenho que coletar ele de algum jeito. É... Cadê o ovo do fim? Ah, tá aqui. Ufa. Bom, eu não tenho nenhuma tocha porque também tá tudo mudado, essa versão aqui do end, mas eu acho que tem uma coisa que pode servir pra quebrar o bloco. Legal que aqui nem é de bedrock. Porque, teoricamente, eu acho que eu poderia quebrar isso aqui. Não, acho que não, na verdade. Tá aqui, ó. Essas paredinhas, eu acho que elas dropam o ovo quando o ovo cai em cima. Vamos ver. Quebrei. E... Não, não foi. Ah! Cadê o ovo? Tá aqui. Bom, eu vou deixar o ovo aqui porque eu não tenho tocha e nem nada pra quebrar esse ovo, aparentemente. Bom, o The End ficou lindo, cara. Meu Deus, mano. Isso ia ser muito legal se acontecesse no Mine normal. E, aparentemente, encontrei o primeiro cristalzinho ali, que é o portal que levaria a gente pra outra dimensão do End. Tá, eu vou tentar fazer uma ponte até lá. Tomara que eu não caia. Vou lhe dar mais alguns blocos aqui. E é legal que o The End aqui, aparentemente, tem uns minérios novos. Eu acabei dando uma olhada. Olha, aqui tem um minério novo. Tá, o Ender Ori. Eu não sei pra que isso aqui serve, mas ok. A gente dá um jeito de dar uma olhada depois. Eu tô curioso pra saber que tipo de loot que tem ali na End City. Além da Elytra, que eu posso conseguir finalmente voar e adiantar minhas explorações. Eu acho que vai adiantar também bastante ter novos encantamentos. Eu não sei, no Minecraft normal, pelo menos, as End Cities e as cidades do End depois da Ilha Central tem muitos encantamentos bons. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Deve ter muita coisa boa pra gente, tá? Pérola. E beleza. É bom eu guardar essa localização aqui, pelo menos, né? Pra me voltar. E, nossa, mano, que lugar que é esse, véi? É umas coisas de vidro, aparentemente. Que caramba, que coisa da hora. E dá pra fazer somente tochas com isso aqui, meu Deus do céu. Tá, nosso objetivo aqui, então, é encontrar uma cidade do fim. Tomara que eu encontre isso logo. Eu preciso muito de uma Elytra. Na verdade, agora que eu lembrei. Eu não preciso guardar localização de portal nenhum. Eu posso usar o meu espelhinho, que é Mega OP. E eu sempre vou voltar de volta pra casa. Tá, a minha sorte é que eu tenho muita pérola do fim. Dá pra gente ir tacando e desvendando esses lugares. Cara, mas é muito louco. Tem muito bioma diferente. As ilhas estão bem mais separadas. Tem blocos muito bonitos aqui. E, pelo jeito, eu vou ter que ir pra essa ilha vermelhada aqui. Vamos tentar tacar a pérola e ver se ela vai pra lá. Ah, nossa, mano. É um... Caraca, é um oásis isso aqui, parece. Bom, tomara que essa água não seja tóxica. Mano, que da hora. Muito bonito. Deve ter um monte de quests que eu já completei. E também quests do fim também. Bom, eu tenho que ver essas quests depois e estudar elas. Eu gosto de pegar essas quests tudo quando eu tô em casa. Pra guardar esses itens que... Ai, que isso? Sou Enderman do nada bravo comigo e eu me escondi aqui embaixo da árvore. Beleza. Ah, eu vou sair daqui, mano. Eu tô com medo. Eu sei que eu tô com uma armadura forte, mas eu não sei quão ela é forte nesses bichos do End aqui, cara. Eu toquei uma pérola e parei dentro de um templo. É isso mesmo? Ah, o que eu faço aqui? Será que tem como completar esse lugar? Mano, ok. Eu acho que isso aqui é tipo um ritual, um altar e eu não sei como é que faz ele. Mas eu sempre tô aí nos comentários vendo os comentáriozinhos de vocês. Então se vocês souberem alguma coisa desse mod, eu tô aceitando ajuda. Tá, depois eu volto aqui. A pior parte é que eu não tenho informação de nada. Eu não sei de nada sobre essas coisas porque são tudo coisas novas. E assim, eu não encontrei nada que pudesse me ajudar nisso. Então eu só tô procurando a End City, que é o padrão do próprio Minecraft, pra mim conseguir uma Elytra. Mano, o que? Tem uma casa ali. Uma casa normal no meio do End. É isso? Cara, tá bom. Eu vou ver se dá pra ir pra lá. Tá bom. Essa casa aqui tem alguma coisa de nova. Bom, parece uma casa normal com alguns lootzinhos legais. Cara, eu fui enganado por essa casa, mano. É uma casa normal demais e tá no The End. Exceto que haja alguma coisa nela, eu não acho que vale a pena ficar aqui. Mas na verdade eu tô sentindo muita falta das End Cities. Eu não sei, cara, se eu vou conseguir encontrar elas. Essa dimensão tá muito doida pro meu gosto. Eu acho que eu errei. Eu devia ter, antes de ter ido pro The End, feito mais quests que me fizessem chegar perto de voar. Olha só, existem quests aqui que me dão asas. Tipo umas asinhas normais que me dão queda lenta e esse tipo de coisa. Além de botas que me dão velocidade. E eu meio que tô pulando pra Elytra, que é um método de voo e é tipo a penúltima. Melhor que a Elytra é tipo essa daqui, eu acho. Ou essa, não sei. Alguma dessas aqui. Mas só de ter queda lenta, isso ia me ajudar demais. Porque vai que eu taco uma pérola errada, eu tenho queda lenta, eu consigo tacar outra muito fácil. Eu devo dizer que eu fui mega bobão nessa. Então quem tiver aí indo no The End assim, faz favor de fazer as outras quests. Opa, primeiro bioma que eu tô encontrando que se é diferente. É um bioma meio escuro. Será que tem alguma coisa diferente aqui dentro desse lugar? Parece uma pedra gigante. Cara, é legal que tem um monte de monstro aqui, né? Mas eu não sei o que esses monstros são. Tem minérios novos também. E eu tô ouvindo só barulhinho de abelha, libélula, sei lá. É literalmente libélula. Opa, eu conheço tijolos. Calma, 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 por favor. Seja o que eu tô pensando. Ah, velho, não é uma Indy City, mas é um barco abandonado. É um barco virado, parece. Tá, é um barco virado, mas não tem loot nele. Só tem o loot de dungeon normal, aleatória e genérico. É, tá bom, mano. Foi um alarme falso. Cara, mas eu tô encontrando dungeons diferentes agora, mas eu queria só encontrar dungeon certa. Dungeon que me daria uma elytra. Ai, meu Deus, esses negócios tão roubando minhas coisas. Tá, aparentemente aqui também tem um barco muito feio. Cheio de item aleatório. Tá, tô chegando perto de encontrar uma outra dungeon. E essa aqui, ela é meio esquisita. Mas tomara que tenha itens bons nela. Caraca, velho, no largo desse lugar. Mano, muita coisa. E tá, essa dungeon, eu me lembro de jogar ela em algum modpack, mas eu não sei qual. Não acho que ela tenha elytra aqui, mas já ajuda. Pelo menos, assim, deve ter alguns lootings melhores do que... Mano, tem uns amongos gigantes aqui, velho. E de pedra ainda. Opa, isso aqui é bom. É bom pra caramba. Eu sabia que eu tinha visto isso aqui em algum lugar. Esse item simplesmente me dá um poder de voo por cinco longos minutos. Então, isso aqui pode me ajudar a explorar depois que eu sair dessa dungeon. Eu posso coletar o máximo possível dessas orbs aqui e voar até a próxima. Opa, mais uma orb aqui, beleza. Cara, até que tá bom, mas eu queria muito ter elytra. Mas tá, eu quero pelo menos coletar uns três dessas orbs aqui, que eu acho que já é o suficiente. Quinze minutos, eu acho que eu consigo encontrar pelo menos alguma fortaleza que me dê os itens que eu quero. Tá, essa aqui foi o terceiro que eu encontrei. São cinco minutos cada uma. Ah, eu acho que não tem mais nada nesses baús. Então, eu acho que eu vou sair dessa dungeon agora e eu vou sair no melhor estilo. Acabando pra cima. E agora, eu tenho basicamente cinco minutos de voo criativo ultra rápido. E esse é o tempo que eu tenho pra basicamente tentar encontrar a dungeon da Elytra. Tá, mano, não é possível que em todo esse tempo eu não vou conseguir pelo menos encontrar uma dungeon boa. Olha, já tô conseguindo acessar lugares mais legais. Olha que bem, é uma massa, mano. Tá, se eu tivesse esse voo criativo pra sempre, ia ser muito legal. Mas eu acho que nesse modpack não tem jeito de a gente voar 100% no criativo. A gente vai voar tipo Elytra, talvez. Mas esse aqui, de fato, é um jeito muito da hora de voar. Pena que só são cinco minutos. E opa, tô achando aqui uma dungeon. Não é a dungeon que eu tô procurando ainda, mas talvez seja parecida. Que todas as dungeons aqui estão mudadas, isso eu sei. Tá, eu já vou aproveitar e trapacear aqui e vir aqui no começo. Aparentemente deve ter baús aqui em todos os lugares. Olha, isso parece muito com uma cidade do End, mas não tem nenhum baú. Eu tô me sentindo enganado, na real. Bom, é isso, uma dungeon inteira desperdiçada, sem baú nenhum. Ok, mano, eu acho que eu vi outra coisa pra cá. Ok, deixa eu ver. É tipo uma mina abandonada, só que no The End. Caraca, mano, se tivesse isso aqui no próprio Minecraft, isso é doido. Imagina uma lore onde tem os mineradores do The End. Tá, mas como isso aqui é uma mina abandonada, eu acho que não tá tendo loots tão legais assim. Vamos continuar andando, velho. O meu objetivo ainda é encontrar uma Elytra. Tá, essa dungeon parece ser um pouco mais diferente. Eu não quero perder tanto tempo nessas dungeons rápidas. Eu quero ver só se elas têm uns baús legais, mas aparentemente não. Então eu já vou sair dela. Tá, nesse tempo que a gente tá voando, a gente tá conseguindo muita coisa da hora. Isso aqui parece que é uma cidadela, tá falando aqui. E tem shulker, pelo menos. Tá, eu gosto muito de shulker porque agora eu tenho shulker box, então. Só que eu não tô vendo o lugar onde teria uma Elytra aqui. Opa, mais um anelzinho pra quest. Ah, vamos ver se eu consigo encontrar mais baús na cidadela. Cara, não vai ter Elytra aqui, eu duvido muito. Ih, já tá quase na hora de eu começar. Pera, aqui é um boss. Tá bom, boss surpresa, beleza. Então vamos tentar enfrentar ele. Será que vai ser fácil? Tá, foi fácil. Caraca, que da hora foi fácil. Ei, o que é isso aí? Não foi tão fácil assim, não. Acabou? Quando eu passo por cima disso aqui. Bom, eu não gostei. Ele não me droppou nada de útil, nem de interessante. Então, assim... Pera, aparentemente... Ai, isso não é um boss, então. Talvez seja um mini-boss que não me droppa item nenhum mesmo. Ah, mais uma relíquia. Cara, tá sendo um dia bem produtivo aqui quanto a essas relíquias. Eu tô numa situação preocupante aqui. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar umas End City tão fácil assim. E eu também não tô encontrando outras daquelas dungeons pra mim conseguir mais desses itens aqui. Pera só porque eu falei e parece que tem uma aqui embaixo. Tá, é isso mesmo. Eu vou tentar reabastecer o meu número desses talismãs aqui. Porque eles são muito úteis e eu acho que vai demorar essa exploração aqui, cara. Porque, meu Deus, mano. Eu tô andando aqui faz basicamente 10 minutos e eu não encontrei uma End City. Tá bom. Saí da dungeon com basicamente 4 desses talismãs. Eu acho que vai ser o suficiente. Ao mesmo tempo que eu tô bem seguro com 4 talismãs, eu também tenho medo de ficar tanto tempo assim explorando e não conseguir nada. Tá bom. Tem um bioma totalmente novo aqui. Cara, é legal que tem muito Obsidian aqui caso eu precisasse, né? Bom, até agora eu não mexi com nenhum mod que realmente precisa de Obsidian. Pera, é isso? Não, isso aqui parece um posto Pillager, na verdade. Um Phantom. Tá bom. O Phantom, então, aqui é o Pillager. Tá, nada de interessante aqui nos baús de dentro. Tem mais outras relíquiazinhas pra mim aqui, eu acho. Tá, por isso que é bom explorar. Tem sempre uma relíquia pra mim ganhar uma quest nova. Pera, que isso? Tá bom. Então, essa aqui é a nova End City. Tá, beleza. Eu vou direto pro barco, não tô nem aí. Olha como que o barco tá, que da hora. Tá, aqui tem que ter uma Elytra. Bom, aparentemente tô vendo ali uns Spawners. E... Ah, mano. Olha aqui. Elytra. Pera, a Elytra tá encantada. Ela já vem com Inquebrável e Remendo. Tá bom. Beleza, mano. Cara, que da hora essa dungeon, meu. Tá, tem vários baús aqui que podem ser bons pra mim fazer mais quests. Mas é isso, mano. O objetivo tá cumprido. Finalmente eu tenho uma Elytra. Vou dizer que, na verdade, eu vou sentir muita falta de ficar voando igual no Criativo, na real. Porque a Elytra, assim, ela é muito boa, mas falta o voo do Criativo ainda. Tá, basicamente zerei, então, a End City é meio que trapaceando. Deixa eu ver se eu consigo uma Cabeça de Dragão. E eu tenho que dar uma olhada nas outras partes da End City. Será que elas são tão boas quanto? Tá, eu acho que eu desisti da Cabeça de Dragão, véi. Tem muito trabalho aqui. Ok, End City. Deixa eu ver... Bom, se o loot não for tão bom assim, eu acho que não vale a pena eu ficar. Pera, tem Spawners aqui. Cara, tem Spawner de Shulker toda hora. Bom, eu ainda tô sentindo vantagens porque cada baú que eu abro parece que tem uma relíquia diferente pra mim completar essas relíquias logo. Tá, eu vou continuar invadindo essas torres maiores porque, aparentemente, elas têm baús bons. Principalmente com esses itenzinhos de voo que eu tô gostando tanto de usar. E é bem quebrado, na verdade, porque eu consigo, basicamente, trapacear em tudo aqui. E ok, eu acho que eu tenho todas as coisas que eu deveria ter pego aqui no D&D. Então, eu acho que agora tá na hora da gente fazer o seguinte. Vou testar a minha Elytra a partir de agora. Será que dá pra voar com a Elytra? Bom, quando o efeito de levitação passar, eu acho que eu vou cair. Ah, yes, mano! Agora eu tenho uma Elytra. Tá, ia ser muito bom se eu conseguisse voar com ela, mas eu ainda vou pesquisar. Eu acho que deve ter coisas pra fazer com essa Elytra. Talvez algum jeito de fazer ela melhorar 100%, porque, assim, se eu for investigar o craft dessa Elytra, aparentemente, eu posso usar ela pra fazer outros tipos de Elytra. Tipo, essa outra Elytra ou então essa outra aqui também. Tá, então vamos aqui pra casa. E eu quero ver muito o que essas relíquias novas fazem. Porque agora que a gente zerou o The End, eu basicamente tenho que testar todas elas pra gente continuar enfrentando os monstros dessa dimensão. Depois que eu fui pro The End, agora eu tenho uma Elytra, que é um dos itens mais importantes e que vai fazer com que a gente complete várias quests. E falando em quests, tem muitas aqui pra mim completar. Cara, olha só isso! Só as do The End eu já completei de entrar no The End e derrotar o dragão. Só que eu percebi que tem mais bosses pra enfrentar. Tem essa Void Worm aqui e esse Ender Guard. Então não vai ser a última vez que a gente vai pro The End. Tem muitos itens pra craftar ainda, inclusive armaduras e outras peças. Aqui tem um bloco de portal, que parece que é o bloco de portal que eu vi na última vez que eu fui pra lá. Mas hoje eu não quero nem chegar perto lá do The End. Eu enjoei daquela dimensão, porque eu fiquei mais ou menos umas duas horas lá tentando encontrar essa Elytra. Na verdade eu tenho um mega problema. Em relação a Elytra, eu posso completar essas quests de asas aqui. E a quest da Elytra tá completa, só que eu não completei as outras. Essas asas de galinha e essas asas de escama, elas não precisam de Elytra pra craftar. Agora essa daqui, que são asas de anjo, precisa. Então no mínimo eu vou ter que ter umas duas asas pra craftar. Essa e essa também, que são as asas de carne. E parece que tem um boss pra enfrentar também. Tá, é muito mais difícil do que eu pensei. E tá, parece que tem uma asa aqui que é a melhor asa. Eu tava falando aqui na quest, e é eu matando um outro boss também. Cara, esse tipo de coisa vai ser difícil de fazer. Tava falando que isso aqui precisa ser spawnado na altura 150 a noite. E eu preciso desse item daqui. Bom, na verdade, parece ser um pouco fácil de fazer mesmo. Eu só precisaria ter que matar o dragão de novo, porque eu não coletei nenhum bapho de dragão. Tá, pra mim craftar as melhores asas vai ser facinho. Primeiro então vamos fazer uma sessãozinha de coletar todos os itens de quest pra mim. Porque eu quero ver quais itens vão me dar. Tá, todas as quests estão completadas. Eu percebi que pra mim completar essas quests, faltam poucas em alguns lugares. Tipo, falta literalmente uma peça dessa armadura e matar um boss, que é fácil, parece. E eu já termino essa primeira daqui de exploração. O Ice and Fire é um pouco mais complicado, não tô nem na metade dele ainda. Mas eu recebi isso aqui, parece que isso é um bloco de vírus. Eu devia ter feito isso. Que isso? Ok, eu acho que é isso que faz com que eu faça aquele novo boss. Boss minhoca que eu falei pra vocês, tá bom? Eu não tenho interesse em enfrentar ele agora, porque eu não sei o quanto ele é difícil. Mas eu vou guardar ele aqui com carinho, tá? Depois eu penso o que eu faço com ele. Meu Deus, eu não tô nada forte ainda, cara. Aí cada boss desse que eu enfrento, mano, eu penso que eu tô forte, mas eu não tô nada forte. Será que o monstro desespawnou? Será que eu posso cair nessa água? Não, não posso. O monstro não parece que desespawnou. Meu Deus, eu fugi muito rápido agora. Outra quest que eu tenho que completar vai ser do Aquamirai que eu falei pra vocês. Tem duas. Então dá pra gente ir naquele belmo de gelo e completar pelo menos essa de derrotar o boss. Parece que é a última. Eu posso fazer essa última armadura? Eu acho que eu guardei todos os itens. Bom, eu não tenho tudo, mas dá pra craftar com esses minérios aqui. Tá, e esse peitoral, então, tá pronto. Tá, completei a quest. Então só falta a gente teleportar de novo pra aquele belmo de gelo. Ah, já teleportei aqui pra vela do gelo. Ao que parece, vai surgir uma mensagem no meu chat falando das vibrações do gelo. E aí significa que o bicho spawnou embaixo de mim. Tá, então basicamente eu tenho que ficar andando por aqui até essa mensagem aparecer. Nos últimos dias que eu tava aqui, parece que tinha uma pessoa ali. Que no caso, eu que spawnei essa pessoa. Não sei pra que ela serve, na real. Ah, ela quer runas. Eu não sei de que runas que ela tá falando. Tá, eu acho que é essa coisa que tá aqui debaixo. Deixa eu dar uma olhada. É um monstro gigante. Eu não sei se isso aqui dá muito dano em mim, porque eu tô com uma proteção muito boa. Mas, vamos ver. Não parece ser tão forte assim também. Calma, calma. Vamos lá. Ih, já foi. Boa. Nossa. Demorou tanto pra spawnar, mas não era muito fácil. Então nós temos aqui as quests do Aqua Mirai. E essa foi a última. Pronto, eu acho que eu terminei, não foi? Ah não, faltam mais uma. Falta fazer essa sopa melhorada aqui. Tá, vai dar pra eu voltar pra casa e fazer ela. Tá, primeiro eu faço essa aqui, que vai várias coisas. Tá, isso aqui vai doer bastante, mas... Ok, mano. Tem uma maçã encantada aqui, que eu vou ter que desperdiçar. Mas se bem que... Isso aqui dá efeitos melhores que a maçã. Tá, mas o capítulo completo das quests, então. E no Aqua Mirai a gente tinha poucas quests, mas tem outros capítulos que são enormes. Tipo o próprio Ice and Fire, que eu não quero mexer agora. Eu quero mexer nesse dos mutantes, talvez. Porque o dos mutantes já tá um pouco mais perto. Por exemplo, até agora eu não matei nenhum zumbi e eu posso conseguir esses martelos e as armaduras do próprio mod. Agora é que eu também sei um jeito fácil de conseguir esse tipo de coisa. Bom, eu acho que na real eu preciso fazer isso aqui, que é o composto Z. Se eu fizer esse composto Z com alguns itens que existem aqui, eu posso transformar os mobs nessas versões mutantes. E matar eles e conseguir as versõezinhas e os itenzinhos deles. Mas eu também sei que se eu matar muitos mobs e colocar eles dentro de um mob spawner, eles spawnam as versões mutantes também. Então eu acho que por enquanto é mais fácil simplesmente tentar coletar um ovo de alguma criatura e fazer spawners deles. Como a minha ferramenta aqui, que é a minha pack, serve pra tudo, tem toque suave, vai ser fácil. Mas se eu não me engano, eu já tenho alguns ovos de monstros aqui. Cara, na verdade eu só tenho de esqueleto. E o de esqueleto, se eu não me engano, também é o mais fácil, porque eu já matei vários. Pra completar o de esqueleto, eu tenho que craftar todas essas partes de mutante. No caso, são essas aqui. Tá, deixa eu ver como é que faz isso. Olha, eu tenho tudo pra fazer. Tá, fiz o peitoral, eu já tenho o capacete, fiz as carças e as botinhas. Tá, essa aqui eu quero ver como será que eu vou ficar com essa armadura de esqueleto. Cara, eu não fico tão feio assim não. Parece que eu tô com velocidade e super pulo. Nossa, tô rápido? Bom, se essa fosse uma armadura um pouco mais forte, eu juro que eu ficava com ela, mas não é tão forte assim. Daria pra mim colocar num suporte de armadura, talvez. Tá, vamos ver se dá certo colocar o suporte de armadura aqui. E ok, não fica tão feio. Tá, essa é só uma das primeiras armaduras que eu fiz que são diferenciadas. O resto que eu fiz tudo quebrou e é descartável. Tá, e essa é só uma das primeiras armas que eu posso coletar. Eu ainda tenho que matar um creeper e coletar duas dessas armas dele. Também tem um set completo de espadas do Wither. Cara, eu tenho que matar todos esses mobs e conseguir ovos deles. O de esqueleto eu não preciso então. Enquanto eu vou procurando isso, eu vou conseguir vários ovos de monstros e também mob spawners. Tem umas torres ali que daria pra eu fazer isso. Eu acredito que essas torres tenham sim mob spawners sobrando pra gente coletar. Consegui um ombro de zumbi e troquei aquele meu mob spawner que tá muito bom por um mob spawner de zumbi. Isso vai fazer com que rapidinho eu vou spawnar os zumbis mutantes. Igual tava acontecendo com aqueles outros husks. Inclusive era uma das partes mais chatas dessa farm, spawnar os mutantes. Mas agora eu quero os mutantes, pelo menos os zumbis. Não sei o que eu vou fazer com o do creeper, talvez eu tire esse spawner daqui e vá pra longe e tentar encontrar. Porque eu não queria destruir essa farm não, porque ela é muito útil caso eu queira encantar alguma coisa. E se você tá se perguntando como que eu volto de volta os piglins, eu tenho ovo de piglins sobrando aqui. Então não vai ser problema. Tá, mas enquanto isso, tem uma coisa que dá pra mim testar. Tem esse cactus vazio, que se eu clicar num cactus normal, aparentemente vai me dar o item da quest. Então, beleza. Foi fácil até. Ai, era um desafio beber isso aqui. Ok. Aparentemente isso aqui tira efeitos negativos de poções. Até agora nada do meu zumbi, cara. Tô começando a achar que eu vou ter que encontrar esse tipo de monstro naturalmente. Não sei se ele tá spawnando no spawner. O pior é que eu só encontrei até agora, naturalmente, o Enderman lá no The End e o esqueleto aqui. Talvez eu tenha que fazer aquele composto Z mesmo, pra transformar os mobs em zumbis mutantes. Tá, pra fazer o composto Z e transformar os mobs em mutantes, eu tenho que ter já poções de dano e dano 2. E fazer o composto Y com obsidian. É muito estranho usar um bloco de obsidian numa poção. Mas tá, vamos esperar e ver o que acontece. Ok, já tem aqui as fórmulas Y. Eu vou fazer de novo, porque eu quero ter mais. Eu não sei quantos que eu vou precisar pra transformar os zumbis e outros mobs em mutantes, mas eu preciso ter bastante. Tá, já tá feito. Na verdade, eu queria testar se isso aqui dá pra beber ou jogar, ou alguma coisa assim. Mas deixa eu testar aqui pra não desperdiçar, talvez assim. Eita, eu bebi! Pera, eu bebi sem querer o negócio, mano. Tá, beleza. Eu bebi sem querer, não aconteceu nada comigo. Só desperdici uma poção mesmo. Tá, e pra fazer o composto Z, é só você colocar uma parte de um mob já mutante que você tenha matado. Como o esqueleto tá fácil de conseguir, eu vou usar o esqueleto mesmo. Tá, boa. Tenho três compostos Z aqui. Bom, já dá pra completar uma quest e ele tá pedindo pra eu fazer um golem de neve mutante. Tá, por enquanto eu acho que é fácil. É só você fazer um golem de neve normal e jogar o composto Z. Eu não sei se isso, se monstro é agressivo ou não. Nem sei se ele é tão forte assim. Mas tá falando que é pra fazer de dia. Tem um golem de neve. Ah, tá, ele morre rápido. Tá, eu acho que aqui ele não vai morrer, né? Tá no frio, tá no geladinho. Eita, como é que faz? Ai, ué, não deu certo? Tá, tá falando pra mim criar ele no dia. Então, será que às vezes funciona e às vezes não? Cara, se for assim vai ser muito mais difícil do que eu pensei. É isso mesmo, não funciona. Opa. Tá, consegui. Ele é agressivo? Acho que não, acho que ele me defende. Ele tem meu nome? Tá, legal. Consegui pelo menos. Mas eu tô vendo que esse método gasta muita poção. A minha sorte é que ainda tem umas cinco. Mas eu vou precisar de muito mais pra conseguir todos os mobs que eu quero. O ideal é eu encontrar eles naturalmente. Vamos ver se outros conseguem fazer esse mesmo processo um pouco mais fácil. Tá, eu tô aqui tipo numa fortaleza e eu acho que tem blaze mutante sim. Aqui, ó, blaze mutante. Tá, se der certo dá pra mim usar esse composto Z nele, talvez. E vai dar certo, eu acho. Tá, vai ser um pouco mais difícil, igual o golem mesmo. Opa, beleza. Consegui aqui então um esqueleto híter. Tá, esse foi um pouco mais fácil. E aparentemente eu tenho que coletar as coisas que ele leva, igual o outro esqueleto. Nossa, eu consegui um spawn egg dele. Tá, e eu consegui o blaze também de primeira boa. Tá, só que esse blaze é muito difícil. Eu já tentei matar um deles e ele morreu sozinho, parece. Tá, consegui. Será que ele vai explodir? Pera, explodiu. Tá, tá falando que ele dropa alguma coisa, mas eu não sei o que ele dropa. Achei, boa. Tá, então eu finalizei os dois mobs do Nether. Tá, o item especial do blaze. Tá, e mais uma armadura, dessa vez do esqueleto híter. Tá, legal. Tem essas duas armaduras aqui, só que eu tenho que pegar de volta essa cabeça de outro esqueleto. Tá, eu gastei um dos compostos aqui, nenhum dos monstros, e parece que veio. Deu certo. Caraca, mas ele é muito mais forte que os outros e tá me dando dano de verdade. Pera, nenhuma das minhas armaduras quebrou. Cara, esse bicho é muito forte. Calma, tá. Eu sei que ele morre, tipo, três vezes. Depois ele volta. Tá, ele vai ressuscitar agora e mais uma vez. Tá, pelo menos eu dei sorte dele vir na primeira poção, e era a minha última. Tenho que fazer mais. Aê, boa. Consegui. E ainda consegui o item dele. Cara, esse item dele, além de ser usado pra me fazer mais poção, faz isso aqui, ó. Então é muito da hora. Eu posso bater nos próprios zumbis com isso aqui. Mas tá, eu vou usar esses itens pra fazer mais poções e conseguir mais monstros. Tá, consegui. Tá, esses daqui é um dos mais chatos também, porque ele explode muito. Inclusive tá muito perto da minha casa, mais perto do que eu gostaria. Pera, ele vai explodir, ele vai explodir. Não, não, não. Não, explodiu. Tá, ele droppou um ovo. Isso aqui dá pra conseguir um creeper shard, ok. Tá, é outro item que dá pra mim usar pra fazer mais composto Z. E dá pra mim fazer também o segundo item, que é só usar esses dois itens. E ok, eu não sei pra que isso aqui serve direito. Mas se eu perdi a função legal de explodir, eu nem mostrei pra vocês. Mas acreditem. Aquele negócio explode. Tá, consegui. Um hoglin mutante. E esse daqui parece ser chato. Vamos ver se ele é muito forte. Eu acabei esquecendo e tinha mais esse mob no Nether ainda pra colocar. Cara, quanta carne esse bicho dropa, velho. Ah, beleza. Consegui mais um mob. E o que dropou do hoglin dá pra fazer uma poção com ele que também faz parte das quests. Tá bom. O que isso aqui faz? Isso aqui parece que dá poder de hoglin pra mim. Será que eu ganho mais velocidade? Tá, parece que me deu só mais um pouco de velocidade. Tá, eu falei que não ia ser a última vez que a gente ia pro The End, mas eu peguei o caminho contrário, que demorou 40 minutos pra mim pegar uma Elytra. E demorou tipo uns 2 minutos. Aquele tempo ali no canto da tela de 3,50 foi quando eu bebi a poçãozinha de voo. Eu simplesmente achei uma End City em 2 minutos, o que eu demorei 40 minutos pra conseguir antes. Bom, agora eu tenho as duas asas pra fazer todas as asas que eu queria fazer antes. Tá, vamos ver se eu consigo o Shulker Mutante então. Tá, consegui aqui no último que deu. Tá, esse aqui é bizarro. Mano, eu nunca tinha visto esse. E eu já consegui? Nossa. Tá, consegui. E eu completei a última quest dos mutantes. Parece que dropou uma caixa Shulker gigante. Não entendi muito bem. É isso. Mano, o que dá pra fazer com isso? Tá, eu não sei muito bem o que dá pra fazer com isso. Já tô dizendo aí sugestões, por favor. Tá, então eu completei todas as quests dos mutantes também.